E aí pessoal, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo um especial. Como tá aí no título, hoje vai ser a maratona Guia dos Dragões. Basicamente eu vou juntar os 16 episódios da temporada 3 nesse único vídeo. Eu já fiz isso com a temporada 1 e 2 e agora com a 3 não vai ser diferente. Bom, nos vemos em breve e eu desejo a vocês uma boa maratona. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Guia dos Dragões. E sim, já se passaram duas temporadas até agora com 16 episódios cada uma. Lembrando que eu vou tá anexando elas aqui no card pra quem quiser dar uma conferida depois. E pra estrear essa nova jornada eu escolhi um dragão bem interessante que foi também um dos mais pedidos por vocês. E como tá escrito aí no título, hoje você vai saber tudo sobre o Arma Cilada. Então sem mais enrolação, vamos começar. Arma Cilada é um dragão que apareceu inicialmente no primeiro filme da franquia. Ele não foi mostrado em nenhuma cena e nem apareceu na história. Porém é possível encontrar ele de relance no momento em que o Soluço leu o livro dos dragões. Revelando também a sua primeira definição. Onde em uma das páginas estava escrito que ele era extremamente perigoso. Depois dessa cena, ele só foi aparecer novamente no curta-metragem O Livro dos Dragões. Onde conseguimos um pouco mais de informação sobre ele. Já que até então não tínhamos nenhum detalhe sobre o Arma Cilada. Esse dragão não foi mostrado em mais nenhum momento da franquia. Porém ganhou espaço lá nos jogos de Como Treinar o Sol Dragão e nas histórias em quadrinhos. Resumindo, ele não apareceu em quase nada. Resultando em pouca informação para a comunidade. O Arma Cilada possui um visual que lembra muitos hiper arrepiante. É falado que eles talvez sejam primos distantes. E o principal detalhe que destaca isso são as cabeças. Pois assim como ele, o Arma Cilada possui mais de uma. No caso, essa espécie tem quatro cabeças no total. Que são bem perceptíveis e é muito tranquilo de reparar. Em cada cabeça é notável a presença de uma mandíbula singular. Que só esse dragão possui em toda a franquia. É claro que podemos encontrar mandíbulas parecidas. Como por exemplo a do Terremoto Catastrófico. Mas igual a do Arma Cilada, não é possível ver mais nenhuma. Já que se assemelha bastante a uma flor se abrindo. Assim como outros dragões, ele tem uma cauda bifurcada. Que ao olhar de longe, conseguimos identificar duas terminações. Sua coloração principal é baseada no verde. Com algumas manchas em vermelho e amarelo ao longo do corpo. Ele também tem outros detalhes bem legais. Como por exemplo os espinhos que vão do pescoço até a cauda. Bem semelhante ao visual de uma folha. E um tipo de crista em forma de cílio que fica em cima dos olhos. Esse dragão é bem interessante. E uma curiosidade que muita gente já percebeu. É que ele teve o seu comportamento e suas habilidades baseadas em uma planta carnívora. Todo o seu design também reforça essa relação. Principalmente pelo fato de todo o seu conjunto ter sido desenvolvido de uma forma única. Em todo como treinar o seu dragão. Em primeiro lugar, ao olharmos pra ele, já temos a ideia de uma planta carnívora. Sua língua se parece com um estame de uma flor. Pois o arma acilada utiliza esse fato de ser confundido ao seu favor. Tendo mais vantagem na hora de realizar um ataque. Ele, assim como os outros dragões, possui um tipo de veneno. Considerado um dos mais fortes da franquia. Perdendo apenas para o do asa ser peante. Tudo que ele faz é rapidamente calculado. Porque ao invés de correr atrás do seu inimigo. Ele espera em um local como se realmente fosse uma planta. E após se alocar no ambiente, ele emite um aroma. Que é produzido com a intenção de atrair alguma criatura. Foi falado que esse cheiro é comparado ao cheiro de um chocolate. E estimula a fome nos humanos e nos dragões. Assim, chamando a atenção. Fazendo eles se aproximarem do arma acilada. Caindo como uma luva na armadilha dele. Essa habilidade é a principal. E foi a que deu sentido ao seu nome. Porém, ele não utiliza apenas para atrair suas presas. E também é capaz de liberar um odor extremo. Com o intuito de manter longe o que estiver ao seu redor. Ou seja, ele consegue atrair e espantar as criaturas. De acordo com o momento. O arma acilada pode ser facilmente confundido com uma planta. Como eu já disse. E uma curiosidade é que ele utiliza esse fator também como uma camuflagem. Se adaptando facilmente na vegetação local. Revelando que o melhor habitat para ele são as enormes florestas. Já que nelas tem tudo o que precisam. Como alimento, proteção e tranquilidade. Pois costumam se alimentar de pequenos animais terrestres. E quando não são ameaçados, vivem de forma tranquila. Esse dragão, quando está em sua forma adulta. Pode medir cerca de 20 metros de comprimento. Podendo ser classificado como um dragão de porte grande. Esse detalhe acaba atrapalhando um pouco ele. Porque acabam sendo muito pesados. E isso faz com que eles não consigam voar por muitas horas. Então passam a maior parte do tempo no solo. Por isso acabam se adequando à vida terrestre. É claro que eles podem voar. E também são muito flexíveis. Porém não são ágeis. E sua velocidade no ar acaba sendo muito reduzida. Por isso se tornaram muito furtivos. E estão sempre preparados para enganar as vítimas. O Arma Cilada tem uma personalidade muito forte. E um comportamento singular. Foi falado que ele não é tão agressivo. E só vai atacar quando realmente precisa. Então podemos dizer que esse dragão pode ser treinado. E como foi apresentado lá no livro dos dragões. Uma das maneiras de treinar ele. É não mostrar sinais de ameaça. Foi mostrado também que esse dragão adora tomar chuva. Então basicamente você precisa apenas brincar com ele. Ou alimentá-lo de alguma forma. Lá no começo do vídeo. Eu disse que nós não sabemos muito sobre o Arma Cilada. Porém do mesmo jeito. Ele fazia parte da classe Pavor. Mas depois da atualização. Assim como o Zíper Arrepiante. Passou a ser agrupado na classe Mistério. Uma curiosidade sobre esse dragão. É que ele não tem poder de fogo. E a sua chama foi substituída pela névoa com cheiro doce. Mas um detalhe importante é que nos jogos ele aparece com um poder baseado no gás metano. Apesar de não ser nada oficial. Na minha opinião ele deveria ter sido colocado em algum momento do filme. Nem que fosse apenas como figurante. Porque com certeza ele teria um potencial imenso. E ficaria bem legal aparecendo em uma cena de luta por exemplo. Ou até mesmo de relance na parte em que aparecem os dragões no mundo escondido. Talvez a explicação para isso seja que o Zíper Arrepiante tenha ganhado fama antes que ele. E colocar outro dragão com os mesmos detalhes. Ficaria muito repetitivo. Que na minha opinião não tem nada a ver. Mas eu simplesmente acho que de fato ele merecia mais destaque. Eu sei que ele foi lembrado no curta metragem. Mas no filme com certeza ficaria muito mais interessante. Em sua versão Asa de Titã. O Arma Cilada ganha outras características. Aumentando duas vezes de tamanho. E ganhando uma nova coloração. Onde seu corpo fica com base no marrom escuro. Com alguns pontos em azul e amarelo ao longo das asas. Na região de cima da cabeça. Eles desenvolvem uma espécie de tufo de pétalas na cor rosa. E a sua cauda bifurcada passa a ter uma coloração amarela. No geral ele não muda mais nada. E como de costume suas habilidades acabam ficando um pouco mais forte. Bom pessoal esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do primeiro episódio dessa terceira temporada. E se você gostou e quer que eu continue fazendo mais episódios dessa série. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Antes de sair. Não esquece de fazer um comentário. Com o dragão que você quer ver no próximo episódio. Lembrando não esquece de assistir os outros vídeos do canal. E de me acompanhar lá no Instagram. O arroba vai estar aí na tela. E lá eu também posto coisas de como treinar o seu dragão. Para quem quiser. Aqui embaixo na descrição. Vai estar o link do meu servidor no Discord. Lá você pode conversar. Fazer novos amigos. Entre outras coisas. No mais é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí pessoal. Beleza? Eu sou o Lucas. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E para o vídeo de hoje. Eu escolhi um dragão muito aterrorizante. Que muita gente gosta. E acabou se tornando um ícone aí nas séries da franquia. Como vocês já viram. Esse dragão é o suspiro da morte. Então antes de começar a falar sobre ele. Como sempre aqui no card. Eu vou estar deixando anexado todas as temporadas dessa série. Para quem quiser dar uma conferida depois. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E de fazer parte do meu servidor no Discord. E é isso. E sem mais enrolação. Vamos para o vídeo. Que hoje vocês vão conhecer tudo sobre o suspiro da morte. Bom galera. Em primeiro lugar. Uma coisa que eu queria falar para vocês. É em relação ao nome. Muita gente conhece ele como suspiro da morte. Já outros por morte murmurante. E a comunidade acaba confundindo um pouco isso. Porque alguns acham que o nome está certo. E o outro está errado. Mas na verdade não. Esses dois nomes estão corretos. Ou seja. Independente da maneira que você chamar ele. Vai estar certo. E isso é muito comum. Em todo o Como Treinar o Seu Dragão. Onde uma espécie passa a ter duas ou mais denominações. E um grande exemplo disso. É o Rouba-ossos. Que é conhecido por ter quase quatro nomes diferentes. O suspiro da morte. É um dragão que foi criado desde os primórdios da franquia. E teve a sua primeira citação. Lá na cena em que o Soluço leu o livro dos dragões. No primeiro filme. Mostrando para nós. Que ele já era muito temido pelos vikings. Sendo considerado um dragão muito perigoso. Logo após. Ele teve uma aparição mais longa. Lá no curta metragem O Livro dos Dragões. Onde conseguimos um pouco mais de informação sobre ele. Pois foi mostrada a sua afeição. E um pouco das suas características. Em seguida. Um tempo depois. O suspiro da morte voltou a ser relevante. E participou das séries. Aparecendo inicialmente em Dragões Cavaleiros de Berk. E indo para Dragões Defensores de Berk. E finalizando em Corrida até o Limite. Ele foi mostrado lá nos quadrinhos da franquia. E apareceu em diversos jogos de como treinar o seu dragão. Resumindo. Podemos chegar a conclusão de que o suspiro da morte. Teve uma certa importância na história. Já que foi apresentado em diversos momentos da saga. Uma das coisas que me chama mais a atenção nele. É a aparência. Se assemelhando muito ao Grito da Morte. Esse dragão tem um par de olhos brancos esbugalhados. Um rosto cheio de espinhos. E seis fileiras de dentes giratórios. Além do arco de dentes principais. Que ficam curvados para fora ao redor da boca. Todo o seu corpo é fino e longo. Com espinhos vermelhos. Que vão da cabeça até a ponta da cauda. Sua coloração é com base no verde escuro. Com algumas partes em verde claro. Um detalhe importante. É que ele não possui pernas. E o seu par de asas é um pouco pequeno. Em relação ao seu tamanho em geral. Na sua forma adulta. O suspiro da morte pode medir aproximadamente 28 metros de comprimento. Sendo classificado como um dragão de porte grande. Ele tem um conjunto de habilidades bem legal. Onde se baseia quase totalmente nas capacidades que a sua boca tem. Uma delas é a capacidade de se movimentar rapidamente nas escavações. Devido seus dentes. Esse dragão consegue cavar com muita facilidade túneis debaixo da terra. Se locomovendo com muita rapidez. Essa capacidade dele de cavar um bom caminho no subsolo. Pode ser chamada de efeito de vácuo. Outra habilidade bem interessante apresentada pelo perna de peixe. É que esse dragão consegue disparar espinhos de qualquer lugar do corpo. Revelando que mesmo sendo capaz de disparar os espinhos. Ele ainda assim faz parte da classe rocha. O seu poder de fogo é um detalhe muito importante de se comentar. Pois ele consegue soltar um enorme fluxo de fogo constante. Que atinge longas distâncias. Porém pelo que foi mostrado. Esse poder não é o seu principal. Mesmo sendo muito forte. Esse dragão consegue girar seus dentes de maneira oposta. Resultando em um barulho terrível e estranho. Que junto com o barulho do solo. Avisa para quem estiver por perto. Que naquele local há um morte murmurante chegando. Embora tenha um corpo bem fino. Ele ainda assim é conhecido por ser muito resistente. Podendo aguentar vários ataques em conjunto. Sem sofrer nenhum tipo de ferimento. Foi mostrado que nem mesmo o disparo do Fúria da Noite. É capaz de machucar ele. Sua inteligência também é um ponto forte. Porque ele utiliza vários fatores para se locomover no subterrâneo. E ataca apenas no melhor momento. Meio que rastreando seus inimigos. Seu par de asas como eu disse é um pouco pequeno. Dificultando ele na hora de voar. Porém para ajudar a si mesmo. Ele é capaz de realizar movimentos em forma de círculo. Com o intuito de voar mais rápido. E isso só é possível por conta do seu corpo extremamente flexível. O suspiro da morte provou ser realmente muito assustador. Principalmente pela sua aparência diferenciada. Afinal esses dragões se parecem muito com o grito da morte. Como eu disse lá no começo do vídeo. Não apenas na aparência. Mas também em questão das habilidades. Todo o seu comportamento é singular. E lá no livro dos dragões. Foi mostrado que esse dragão é extremamente perigoso. Porém o que quase ninguém sabe. É que quando são crianças. Ficam mais agressivos do que na versão adulta. Pelo motivo de que ainda não controlam totalmente o seu poder. O Morte Murmurante fica a maioria do tempo em cavernas. Criando enormes túneis. Para facilitar a sua passagem no subsolo. Revelando para nós que seu habitat natural. São as cavernas e lugares escondidos. Que de preferência não tem a luz do sol. Uma das fraquezas dele. Assim como o grito da morte. É a vulnerabilidade a diversos tipos de luz. Então meio que eles não conseguem realizar um ataque. Ou voar quando são afetados por algum tipo de luz forte. Pois vai acabar atrapalhando a sua visão. A explicação para isso é que como moram em cavernas. Seus olhos ficaram sensíveis demais. E isso acaba sendo um pouco negativo para ele. Outra fraqueza bem legal. É que mesmo possuindo várias fileiras de dentes. Ele não consegue morder metal fundido. Dificultando ele na hora de atacar um alvo protegido com esse material. Uma curiosidade é que quando algum intruso invade a sua caverna. Ele irá fazer de tudo para tentar expulsá-lo da maneira mais rápida possível. Na maioria das cenas que ele apareceu. Foi mostrado também dois ou mais exemplares dessa espécie. Revelando que esses dragões não estão em extinção. Em relação ao seu treinamento. Foi falado que para treinar um suspiro da morte. É preciso tomar muito cuidado. E a melhor maneira de fazer isso. É tentar cuidar de um filhote da espécie. Mesmo sendo duas vezes mais perigoso. Algumas hipóteses também podem ser levadas em consideração. Como por exemplo tentar capturar esse dragão. E tentar conquistar a confiança dele. Embora seja muito difícil. Afinal ele é agressivo e destrutivo por natureza. No curta metragem foi falado que a maneira mais fácil de ganhar a amizade do suspiro da morte. É escovando os dentes dele. Isso é meio contraditório né. Mas tudo bem. A verdade é que existem muito mais maneiras de treinar o suspiro da morte. E essas que eu citei foram apenas algumas. Em sua versão asa de titã. Ele fica muito diferente. Aumentando ainda mais de tamanho. E ganhando mais fileiras de dentes. Todos seus espinhos passam a ter uma coloração com base no azul escuro. E também ficam mais afiados. O seu par de asas ganha uma coloração roxa. Com alguns detalhes em azul brilhante. E também fica um pouco maior do que o normal. Seu corpo em geral passa a ter uma coloração marrom. E todas as suas habilidades ficam mais fortes. Lembrando que em cada jogo essa versão dele pode ser diferente uma da outra. Bom pessoal. E aqui se finaliza o episódio 2 da terceira temporada do Guia dos Dragões. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre o suspiro da morte. Se você gostou e quer que eu continue fazendo mais vídeos dessa série. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhuma novidade. Antes de sair. Coloca aqui embaixo nos comentários. Qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio. E não esquece de assistir os outros vídeos do canal. Tem muita coisa legal que vale a pena você dar uma conferida. É isso. Fiquem com Deus. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. E aí pessoal. Beleza? Eu sou o Lucas. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Para o vídeo de hoje eu escolhi um dragão muito conhecido. E que teve diversas aparições na franquia. Como está aí no título. Nesse episódio eu vou falar sobre o Tambor Trovão. Então se você gosta dele. Continua aí comigo. Mas antes aqui no card. Eu vou deixar anexado todas as temporadas dessa série. Para vocês darem uma olhada depois. Beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram. E de participar do meu servidor no Discord. Essas informações estarão aqui embaixo na descrição. É isso. E sem mais enrolação. Vamos começar. Tambor Trovão. Um dragão muito diferente. Que começou a ser mostrado desde o primeiro filme da franquia. Sendo citado no momento em que o Soluço lê o livro dos dragões. Tambor Trovão. Dragão recluso que habita cavernas marinhas e lagunas escuras. Quando assustado ele produz um som estrondoso capaz de afundar um navio ou matar um homem. Com essa cena tivemos as primeiras informações sobre ele. Revelando que até aquele ponto ele já era muito temido entre os vikings de Berk. E já tinha a fama de ser muito perigoso. Logo em seguida ele retornou a saga. E apareceu no curta metragem O Livro dos Dragões. Facilitando o entendimento sobre ele. Pois foi possível conhecer ainda mais o Tambor Trovão. Seguindo em frente na franquia. Ele voltou a ser mostrado nas séries. Aparecendo em Dragões Cavaleiros de Berk. Dragões Defensores de Berk. E Dragões Corrida até o Limite. Além disso ele também foi retratado nos jogos. E teve aparições em diversos quadrinhos da saga. Um detalhe que é bom ressaltar. É que ele também apareceu no segundo filme. No momento em que o Soluço voa com o Banguela perto do mar. Onde é possível ver um enorme grupo de tambores. Nadando embaixo deles. Provando que essa espécie foi realmente bem aproveitada. E conseguiu muito espaço nesse universo. Aparecendo praticamente em tudo que envolve o como treinar o seu dragão. O Tambor Trovão faz parte da classe Maré. E ganhou a atenção do público. Por possuir uma enorme boca. Capaz de se expandir e fechar de acordo com a situação. Seu corpo em geral é fino e achatado. Com pernas curtas e pequenas pontas. Que vão das costas até a cauda. Esse dragão teve sua aparência baseada em diversas criaturas marinhas. E pelo que foi falado. Seus dois pares de asas é muito perigoso. E a sua cauda é bem longa. Com uma certa afiação. Um detalhe bem legal são os dentes. Que revestem a boca e são curvados para fora. O Tambor Trovão pode ser encontrado em uma coloração azul. Com partes em azul claro. Porém ao longo da história. Conseguimos encontrar variações de cor. Como por exemplo no tom roxo e verde. Ele também tem um único chifre na parte de cima do rosto. E demonstrou ser muito flexível. Esse dragão é muito poderoso. E várias vezes conseguimos presenciar a sua força. Principalmente nas cenas de luta. Ele possui um conjunto de habilidades bem interessante. Porém nada muito diferente do comum. Onde o poder principal é basicamente emitir uma onda sonora. Capaz de atordoar o que estiver por perto. Em alguns momentos é possível ver que sua onda de barulho. Pode derrubar um dragão. Cessando o fogo dele. E até mesmo matar um viking. Resumindo. Essa habilidade é a que define o seu nome. E acaba sendo também a mais forte dele. O Tambor Trovão pode combinar seu rugido com outros da sua espécie. Para aumentar a potência do ataque. E consegue em alguns casos disparar junto com o seu Void. Uma enorme onda de fogo azul. Que quanto mais longe for. Maior ela vai ficar. Uma curiosidade é que para neutralizar seu próprio ataque. Esse dragão consegue regular a frequência do som a sua volta. Meio que ficando imune a qualquer barulho ensurdecedor. Foi falado que apenas o grito da morte. É capaz de aguentar as fortes ondas do Tambor Trovão. Quando são bebês. Emitem um som tão alto. Que pode empurrar longe. E atordoar todos a sua volta. Revelando que mesmo pequenos. Conseguem realizar esse ataque com muita eficiência. Outro fator que temos que levar em consideração. É a resistência. Aguentando vários ataques. E sendo capaz de voar junto com o Stoico. Em altas velocidades. Sem demonstrar cansaço. Ou algum tipo de desgaste. Embora faça parte da classe Maré. O Tambor Trovão passa a maior parte do tempo em terra. E volta ao oceano. Apenas para descansar. E repor as suas energias. Esse dragão pode atingir diversos tamanhos. Porém quando adulto. Consegue chegar a 38 metros de comprimento. Sendo classificado como um dragão de porte grande. Aliás. Na franquia foi mostrado vários dessa espécie. E em diferentes idades. Mostrando que ainda existem muitos exemplares. E eles não estão em extinção. Embora no universo das séries. Tenham aparecido vários tambores. Um pouco menor. Em como treinar o seu dragão 2. É possível ver vários deles em versões adultas. Provando que realmente são enormes. E chegam a tamanhos surreais. Mesmo possuindo tanto poder. Esses dragões costumam sempre andar em grupos. Como se fosse um cardume de golfinhos. Onde saem das profundezas. Que é o seu habitat natural. Para se aventurarem na superfície da ave. Seja para caçar. Ou apenas explorar novos lugares. Levando em conta que eles são muito inteligentes. E estão sempre atentos a qualquer tipo de ameaça. Esse dragão é um dos únicos. Que não possui um rival na franquia. E dificilmente vai entrar em alguma briga. Por conseguir viver no fundo do oceano. Ele desenvolveu um tipo de resistência a baixas temperaturas. Colocando seus ovos quase sempre em regiões árticas. Ou literalmente no fundo do mar. Para que seus filhotes se adequem a esse clima extremo. O tambor trovão também está suscetível a fraquezas. E assim como todos. Possui algumas vulnerabilidades. Uma delas é a sua audição ruim. Apesar de conseguir regular a frequência do som. Eles não conseguem ouvir praticamente nada. Na verdade isso também é um ponto forte. Pois consegue ser imune ao canção da morte por exemplo. Outra fraqueza é as suas próprias pernas. Por serem muito curtas. Não conseguem correr ou se movimentar muito rápido no solo. Dependendo quase sempre das suas asas. Então se elas estiverem debilitadas ou machucadas. Provavelmente ele não vai conseguir correr no seu inimigo. Em relação ao treinamento. Podemos dizer que ele pode ser treinado. Porém com muito trabalho e dificuldade. Por conta da sua personalidade agressiva e pela surdez. Onde a melhor maneira de conquistar a confiança dele. É protegendo ou ajudando ele de alguma forma. Outra maneira é treinar a partir do ovo. Pois assim vai ser um pouco mais fácil. Lembrando que quando são filhotes. Não costumam obedecer os outros. Apenas os dragões da sua própria espécie. Na minha opinião. Por serem surdos. Uma boa maneira seria treinar ele através de comandos visuais. Fazendo algum tipo de sinal com a mão. Ou mostrando comandos com os dedos. Assim como a Valka fez com o Pula Nuvem. Em sua forma asa de titã. Ele não muda muito de aparência. Ficando maior em questão do tamanho. E ganhando manchas brancas ao longo dos pares de asas. É possível encontrar garras maiores e mais afiadas. Ficando com mais espinhos em cima da cabeça. E com uma coloração amarela nas pontas. O tambor trovão também fica mais poderoso. E seus espinhos ao longo das costas. Se tornam maiores. E também ficam com uma coloração amarela. Seu corpo continua o mesmo. Ganhando apenas detalhes na cor azul claro. Aliás essa versão dele pode ser encontrada nos jogos de como treinar o seu dragão. Bom pessoal. Para quem me assistiu até aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Guia dos Dragões. Lembrando. Se você gostou já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhuma novidade. Se você curte essa série. E quer que eu continue fazendo mais vídeos assim. Coloca aqui nos comentários. Qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio. Escreve aí também se você já conhecia o tambor trovão. E como você treinaria ele. Que eu vou estar lendo todas as respostas. Beleza? Não esquece de conferir os outros vídeos do canal. E é isso. Fique com Deus. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. E aí pessoal. Beleza? Eu sou o Lucas. E sejam bem-vindos ao episódio 4 do Guia dos Dragões. E para o vídeo de hoje. Eu escolhi um dragão pouco conhecido. Que teve diversas participações. Porém não foi aproveitado da melhor maneira possível. Antes de começar. Eu quero avisar que aqui no card. Vai estar anexado todas as temporadas dessa série. Para vocês que querem reassistir algum episódio. Não esquece depois de me seguir lá no Instagram. E de fazer parte também do meu servidor no Discord. E é isso. Então sem mais enrolação. Vamos para o vídeo. Que hoje você vai saber tudo sobre o Roncador. Esse incrível dragão. Foi incluído na franquia. A partir do segundo filme. Onde apareceu pela primeira vez. Juntamente com uma variedade de novos dragões. Sendo mostrado de início. Na cena em que a Valka. Apresenta o santuário para o soluço. Nesse momento já é possível encontrar Roncadores em volta deles. Revelando que essa espécie é vasta. E podemos observar muitos ao longo da história. Logo em seguida. Conseguimos ver bem de perto como é esse dragão. Quando a Valka mostra um Roncador adolescente. Que ficou cego após cair em uma armadilha. Então a partir daí. Surgiu as primeiras características dele. Sendo o único entre todos os figurantes. Que teve um tipo de explicação. Levando em conta que ele apareceu mais vezes. E com certeza pouca gente notou. Como por exemplo na luta contra o Drago Sangue Bravo. Indo mais adiante. Também é notável a presença desses dragões. Lá no terceiro filme. Na cena do Mundo Escondido. Mais precisamente. Quando todos se curvam ao Banguela e a Fúria da Luz. Em vários outros momentos. Também é mostrado dragões dessa espécie. E agora saindo desse universo. O Roncador é citado lá na série Equipe de Resgate. E teve diversas participações nos jogos. De como treinar o seu dragão. Um detalhe foi que ele não teve aparições. Em nenhuma série. Revelando que esse dragão foi desenvolvido. Especialmente para os filmes. Basicamente ele apareceu várias vezes na saga. Porém como figurante né. Sendo mostrado apenas de fundo. Para preencher o espaço que faltava nas cenas. O Roncador é um dragão muito interessante. E possui várias habilidades. Mesmo ele não aparecendo muito em batalhas. A própria Dreamworks acabou liberando. Todas as capacidades que ele tem. Uma delas é a possibilidade de trocar a sua própria coloração. Mudando de acordo com as emoções que ele sente. E de acordo com o lugar ao seu redor. Se parecendo muito com um camaleão. Esse dragão altera entre as cores amarelo, roxo e vermelho. Onde o amarelo significa que ele está feliz. O roxo que ele está curioso. E vermelho quando está com raiva. Essas foram as cores que apareceram no segundo filme. E no Dragões a Ascensão de Berk. Afinal o Roncador não possui um tipo de cor específica. Então através disso. Conseguimos quase sempre perceber o humor dele em determinado momento. Essa habilidade pode ser considerada sua principal. E é a que dá mais ênfase para esse dragão. Se assemelhando muito com o Transformasa. O Roncador foi o único com a capacidade de trocar de cor. Que apareceu na franquia de filmes. Além de conseguir transparecer seu sentimento. Ele ainda consegue se adaptar ao ambiente. Podendo medir a temperatura do lugar. E o estado emocional de um viking. Lembrando que tudo isso com base na troca de cor. Outro fator importante é o seu poder de fogo. Que não tem nada de muito especial. E por ser considerado um figurante. Não teve muito destaque nesse quesito. Foi falado que o Roncador consegue soltar enormes fluxos de fogo. Sendo comparado ao do Pesadelo Monstruoso. Seu gás azulado resulta em uma chama vermelha. Capaz de iluminar uma caverna escura. Podendo derrubar facilmente seu inimigo. Com essas características. Podemos dizer que o Roncador faz parte da classe Brasa. Lembrando que antigamente devido a falta de informação. Ele era classificado como mistério. Onde acabou sendo mudado um tempo depois. Agora em relação a aparência. Pode-se dizer que esse dragão é bem diferenciado. Porém ainda assim com uma estética reutilizada. Como assim Lucas? Reutilizada? Bom pessoal, basicamente toda sua aparência foi feita com base em dragões que já existiam na franquia. Pois o intuito dele nos filmes, como eu já disse. É apenas preencher o espaço. E por conta disso a equipe de produção não se preocupou tanto com o visual. O Roncador possui duas pernas e dois pequenos braços. Ou seja, ele é um dragão bípede. Assim como o Nether Mortal. Sua mandíbula é larga. Com a presença de dentes projetados para fora. Ele tem um pequeno chifre na região do nariz. E olhos amarelados. Na parte de trás da cabeça. Ele possui um tipo de barbatana maciça. Que serve para auxiliar ele na troca de cor. A sua cauda é comprida. Juntamente com seu pescoço fino e longo. O seu par de asas é relativamente grande e resistente. Provando que esse dragão pode sim voar em altas velocidades. Aliás, ele fica a maior parte do tempo no solo. E prefere quase sempre voar quando realmente é necessário. A espécie do Roncador apareceu na franquia de forma bem dinâmica. Principalmente em relação ao tamanho. Pois foi mostrado roncadores em diversas idades. Ficando um pouco difícil de reparar no tamanho dele. Mas graças a própria comunidade. Há pouco tempo atrás. Conseguiram as informações oficiais desse dragão. Lá foi falado que ele já na versão adulta. Pode chegar até 16 metros de comprimento. Sendo classificado como porte grande. Uma curiosidade bem legal. É que o roncador cego da Valka. Foi mostrado no segundo filme. E acabou se tornando o ícone da espécie. Meio que dando a impressão de que todos são cegos igual a ele. E na verdade não. Eles possuem olhos normais. E apenas esse aí acabou perdendo a visão. Ou seja, isso não é uma característica comum deles. Então não confundam isso, beleza? Isso acabou gerando confusão até nos jogos. Onde todos os roncadores eram criados com o modelo daquele que possuía cegueira. Resumindo, eles possuem sim olhos normais. E apenas um em especial acabou perdendo a visão. Mostrando também que mesmo cegos conseguem viver normalmente. Apenas com o instinto de saber o que está à sua volta. Isso é um detalhe bem importante, hein? Espero que vocês tenham entendido. E agora vamos falar das fraquezas. Como todo e qualquer dragão, ele também tem suas vulnerabilidades. Mas calma lá, né? Porque até hoje a única fraqueza listada do roncador é a sua própria mudança de pele. Ao mesmo tempo que ela pode ser útil, essa habilidade consegue ser um pouco ruim. Pelo motivo de que seus inimigos ou caçadores conseguem tranquilamente saber o que ele está sentindo. Se tornando uma presa fácil de capturar. Onde o roncador não consegue esconder o que sente, ficando muito vulnerável. Outra curiosidade é que esse fator possibilita a ele de se auto-esconder nos ambientes. Assim como o próprio Transformasa, ele é capaz de se camuflar nos lugares. Seja para fugir ou confundir seus rivais. Aliás, esse dragão é extremamente tranquilo e não procura entrar em confusões. Pelo que deu pra ver, essa espécie é muito dócil e costumam passar a maior parte do tempo em grupos. Vivendo de forma calma e pacífica. Revelando pra nós que ele pode ser treinado. Principalmente se alguém salvar sua vida. Onde ficará muito grato e para compensar, o roncador vai ficar sempre ao lado do viking que o ajudou. Assim como aconteceu com a Valka. Então pode-se dizer que para conquistar a lealdade de um, você precisa ajudar ele. Ou simplesmente demonstrar algum afeto. Esse dragão acabou se tornando um dos meus preferidos. Principalmente por conta da sua simplicidade. Embora quase ninguém conheça ele. Eu posso dizer que o roncador mereceu e muito fazer parte dos filmes. Mesmo que de fundo, ele teve uma certa importância. E acabou mostrando que até mesmo os dragões calmos também podem ficar agressivos. Um detalhe que não pode passar batido é a resistência. Na luta com o drago, é possível ver que ele pode aguentar diversos ataques. E não costuma fugir quando está nervoso. Enfim, ele é muito completo e com certeza mereceu participar dessa franquia. Em sua versão Asa de Titã, ele ganha uma coloração principal com base no azul claro. Seu folha aumenta de tamanho e praticamente todo o seu corpo ganha detalhes em rosa. Sua cauda ganha alguns espinhos e suas garras ficam mais afiadas. A capacidade de trocar de cor fica mais sensível ao clima. E de resto, ele passa a ter pequenos detalhes que diferenciam ele da versão normal. Lembrando que o Roncador Asa de Titã pode ser encontrado nos jogos de como treinar o seu dragão. Principalmente em dragões A Ascensão de Berk e no School of Dragons. Bom pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado do Roncador e principalmente tenham conhecido ele um pouco melhor. Quem assistiu até aqui, comenta aí embaixo se você lembrava desse dragão. E antes de sair, não esquece, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo. O Guia dos Dragões é uma série com muitos episódios. Mas além dela, o canal tem vários outros vídeos bem legais. Então não perde tempo e corre lá assistir que com certeza você vai gostar. É isso, pra quem me ouviu até aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. O vídeo de hoje vai ser sobre um dragão que muita gente tá pedindo e com certeza foi bem pouco explorado na história. Como vocês viram aí no título desse episódio, eu vou falar sobre o famoso chifre estrondoso, a espécie do Quebra Miolos, que foi o último dragão do estoico. Quem já se interessou, continua aí comigo, porque logo após a intro eu vou mostrar tudo sobre essa incrível espécie. Lembrando que aqui no card vai estar anexado todas as temporadas do Guia dos Dragões, pra vocês darem uma olhada depois, beleza? É isso e sem mais enrolação, vamos começar. Chifre estrondoso, um grandioso dragão que ficou muito conhecido por aparecer primeiramente no segundo filme. Ele ganhou atenção a partir do momento em que passou a ser o fiel companheiro do estoico. Segundo ele mesmo, os dois eram muito parecidos, em questão da personalidade e do comportamento. Logo em seguida, podemos encontrar esse dragão na série Corrida Até o Limite, onde teve várias participações ao longo das temporadas. É possível ver o chifre estrondoso também no terceiro filme de Como Treinar o Seu Dragão, principalmente na cena do Mundo Escondido e no momento em que um deles tenta atacar o Grimmel. Basicamente, a espécie foi bem amplificada, sendo mostrado diversos dragões dela ao longo da saga. Aliás, conseguimos encontrar eles nos jogos, como por exemplo no Dragões A Ascensão de Berk, no School of Dragons e no Dragões Revolta de Titã, tendo algumas aparições também nos quadrinhos da franquia. Assim como a maioria, ele conseguiu espaço em basicamente tudo que envolve esse universo e passou a ter fama bem depois. Lembrando que esse vídeo não é voltado totalmente ao Quebra-Miólos. Eu sei que ele é o representante principal, mas para não focar apenas em um, eu vou falar sobre a espécie como um todo. O chifre estrondoso tem esse nome por conta da sua incrível resistência, que facilita ele aguentar muitos ataques com a intenção de proteger algum aliado ou simplesmente defender a si mesmo. Esse dragão pode ser considerado um dos mais resistentes e todo o seu corpo é projetado para aguentar enormes cargas, podendo carregar um viking e suas armas e até mesmo voar com eles por longas horas, com nenhum sinal de cansaço ou desgaste, embora passe mais tempo no solo do que no ar. Mesmo sendo pesado e robusto, o seu grande par de asas aguenta bem o tranco e possibilita a ele, além de voar, investir em um ataque com seu chifre, mas depois eu falo sobre isso. Agora em questão do visual, esse dragão é único em quase todos os aspectos, possuindo uma pele de tom esverdeada com alguns detalhes em marrom e vermelho. Sua cauda é longa e forte, com pequenos espinhos que terminam em um tipo de clava, muito utilizado nas batalhas para destruir construções. Ele possui no total quatro longos chifres, no caso dois que se projetam para cima na parte superior da cabeça, um que é curvado na região do nariz e outro invertido, localizado no queixo, mostrando que de fato representa o nome que tem. Suas escamas aparentam ser iguais a uma armadura, onde inicialmente todo o seu design teria sido inspirado em diversas criaturas, como o rinoceronte, o porco e principalmente o besouro, com o intuito simples de criar um dragão mais bruto, por assim dizer. Uma curiosidade bem legal é que lá nas primeiras artes conceituais, um desenhista teria formulado o chifre estrondoso com a mandíbula tripla, igual a do terremoto catastrófico, e depois de passar pela avaliação da equipe, decidiram não colocar, pelo motivo de que ficaria semelhante a outros visuais, e a ideia era desenvolver algo diferenciado naquele momento. Esse dragão atualmente pertence à classe rastreadora, devido à sua capacidade de encontrar com maestria qualquer coisa. Utilizando apenas o olfato, ele consegue rastrear vikings, objetos e diversas coisas por conta dos seus sentidos apurados. Essa habilidade foi retratada no segundo filme da franquia, quando o estoico mostra o capacete do soluço para o quebra-miolos e ele rapidamente consegue detectar. Provando também que esses dragões ainda são muito inteligentes, podendo traçar exatamente o caminho, seguindo adiante até encontrar o que deseja, conseguindo retornar para sua casa sem nenhum esforço. Aliás, em diversas vezes, foi possível observar a extrema sensibilidade que o chifre estrondoso tem, chegando até mesmo a prever algum desastre semanas antes de realmente acontecer. Assim como foi mostrado em Corrida Até o Limite, quando o quebra-miolos foi capaz de sentir um tsunami antes dele se aproximar da ilha. Ele curiosamente é classificado como um dragão de porte médio, podendo medir na versão adulta cerca de 16 metros de comprimento. Mesmo com as medidas oficiais, é possível notar uma diferença entre o comprimento dado pela Dreamworks com o tamanho mostrado dentro da franquia. Esse dragão se tornou muito útil, principalmente nas batalhas, onde consegue atacar seus inimigos com uma tranquilidade fora do comum. Suas habilidades não são as mais fortes, e claro que existem melhores. Porém, na minha concepção, ele pode ser considerado como um tipo de dragão suporte, oferecendo ajuda nos momentos mais críticos em um duelo, pois rapidamente pode começar uma investida com sua cabeça, capaz de destruir o que estiver pela frente. Ele utiliza seus chifres e todo o seu peso, se jogando contra os adversários, causando um enorme estrago. O chifre estrondoso também utiliza muito a sua cauda para nocautear as vítimas. Outro detalhe é a sua camuflagem. Por conta da sua coloração verde, ele consegue se esconder nas folhagens, esperando a hora certa para entrar em ação. Falando assim, todos acham que ele é um monstro de guerra, mas na verdade é pelo contrário. Ele é de fato bem calmo e pacífico, e costuma viver de forma solitária em sua floresta. Quando são selvagens, possuem uma certa agressividade, e para conquistar um é necessário muita cautela, pois quando estão decididos, ninguém pode se meter em suas escolhas, ou seja, é mais fácil o chifre estrondoso escolher se vai ser treinado do que você tentar treinar ele. Essa espécie é muito evasiva, e esses dragões não gostam de receber nenhuma ordem, afinal, estão sempre dispostos a atacar ou ajudar quem precisa. Lembrando que quando confiam em alguém, se tornam protetores e cuidadosos, ficando quase sempre ao lado do viking que ele escolheu. Outra curiosidade que me chamou a atenção foi na comunicação que ele tem, onde para demonstrar superioridade, podem rugir bem alto ou bater a cabeça no chão. Embora se sintam melhores do que os outros, o chifre estrondoso é muito fiel ao seu alfa, oferecendo suporte e respeito a ele. Assim como aconteceu no terceiro filme, quando Banguela foi coroado. Esse dragão, mesmo sendo bem resistente, dificilmente vai ser abatido por algum inimigo, mas de toda forma, nem mesmo ele escapa das fraquezas. Até o momento, a única vulnerabilidade listada são algumas plantas, que emitem um aroma capaz de mascarar o rastreamento desse dragão, fazendo com que ele não consiga detectar mais nada por um certo período de tempo. Seu poder de fogo não é nada diferente do que já foi visto, e não é tão importante quanto o resto das suas habilidades. Afinal, esse dragão quase sempre utiliza seu próprio corpo para atacar. Seu disparo é semelhante a um míssil explosivo, que atinge longas distâncias, então meio que ele solta bolas de fogo, que se solidificam antes de atingir o alvo. Lembrando que esse poder não é tão comum, já que é possível encontrar esse estilo de fogo em dragões da classe rocha. Em sua forma asa de titã, o chifre estrondoso passa a ter uma coloração verde brilhante, com detalhes em azul ciano, principalmente ao longo das asas, ficando um pouco maiores do que o padrão. Seu corpo no geral continua o mesmo, e esse modo dele não ganha muitas alterações. Aliás, esse dragão asa de titã é apresentado nos jogos da saga. Bom pessoal, por aqui se encerra mais um episódio dessa série. Espero que tenham gostado do episódio de hoje sobre o chifre estrondoso, uma espécie que muita gente tinha curiosidade em conhecer. Se você gosta do Guia dos Dragões e quer que eu continue trazendo mais vídeos assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, pra ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram e de participar do meu servidor no Discord. Essas informações você encontra aqui embaixo na descrição. Antes de sair, comenta aqui embaixo qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio. E lembra, assiste também os outros vídeos do canal. Tem muita coisa interessante que com certeza você vai gostar. Até então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Primeiramente, olha bem pra cara desse dragão. Eu sou o Lucas e hoje eu vou falar sobre o Papa Tudo, a criatura mais engraçada que já apareceu na trilogia. Sejam todos bem-vindos ao episódio 6 do Guia dos Dragões. E antes de começar, como sempre, eu vou estar anexando aqui no card todas as temporadas dessa série, pra quem quiser conferir depois. Espero que gostem e pra quem tanto me pedia, nesse vídeo vocês vão conhecer esse dragãozinho aí, que aparentemente é inofensivo, mas tem a capacidade de causar um enorme estrago. É isso, então sem mais enrolação, vamos começar. Papa Tudo, um dragão muito legal que apareceu pela primeira e única vez no terceiro filme da saga. Ele foi criado em 2018, sendo apresentado em um festival de cinema, antes do lançamento oficial. Além disso, ele conseguiu espaço nos jogos, aparecendo na maioria deles até os dias atuais. Basicamente, ele não teve nenhum proveito e foi inserido na franquia como um tipo de alívio cômico, para preencher a cena de forma engraçada. Aliás, pouca gente percebeu, mas ao longo da história, foram aparecendo vários desses dragões em momentos aleatórios. O Papa Tudo tem uma aparência peculiar, possuindo uma coloração escura com detalhes em roxo. Na parte da barriga, é possível ver uma cor amarelada, e outro fator que chama a atenção são os olhos, de cor alaranjada, esbugalhados para fora. Ele possui um único chifre na região do nariz e pequenos espinhos que vão das costas até a cauda. Esse dragão tem uma grande boca, que em relação ao seu corpo, ocupa uma boa parte. As patas também são curtas, e segundo as artes conceituais, ele foi inspirado quase totalmente em uma rã-touro, um bulldog, e teve o seu formato semelhante a uma bola de praia. Com certeza, o Papa Tudo foi o único a ter esse design, até porque os produtores queriam colocar algo simples, mas que ainda assim chamasse a atenção. De fato, acabou dando certo, e antes de ser desenvolvido, passou por várias modulações, e no final se tornou um ícone da saga. O Papa Tudo provou ser singular em todos os aspectos, e até mesmo seu comportamento ganhou destaque, onde aparenta ser muito calmo e travesso. A função cômica dele gerou algumas situações, principalmente com o Bocão, onde surgiam do nada, assustando ele toda vez que estava em um lugar diferente. Segundo a Valka, eles não fazem mal a ninguém, e gostam muito de andar sempre em grupos, como foi mostrado no filme. Embora sejam inusitados, um dragão Papa Tudo é preguiçoso, e não faz praticamente nada em sua rotina. Dizem que eles trazem má sorte, e antes de chegarem a Berk, todos acreditavam na reputação ruim que tinham. Porém, depois os vikings começaram a entender que só queriam conhecer novos lugares, então passavam a se esconder por conta da curiosidade, sendo um dos motivos de sempre serem encontrados em locais aleatórios. Como todos já notaram, ele é extremamente pequeno, podendo medir na forma adulta cerca de 91 metros de comprimento. Lembrando que ele é um pouco maior do que o terror terrível. Lucas então quer dizer que ele é fraco e não tem poder? Errado! O Papa Tudo é capaz de ficar agressivo, e tem algumas habilidades que faz dele um dragão bem poderoso. Uma delas é a possibilidade de morder tudo que estiver pela frente, pois a força da sua mandíbula é tão forte, que pode facilmente destruir construções, barcos e praticamente qualquer coisa. Esses dragões, quando estão em equipe, podem devorar um viking em menos de segundos, devido a sua velocidade. Foi falado que essa habilidade foi inspirada nas piranhas, e realmente ficou bem parecido. Quando mordem algo ou simplesmente querem comer a qualquer custo, continuam até ficarem satisfeitos. Afinal, podem ajudar e muito nas batalhas, devorando as armadilhas do inimigo ou auxiliando na hora dos ataques. De modo geral, ele utiliza sua mordida para se defender, deixando seu fogo um pouco de lado. Aliás, no School of Dragons, foi mostrado que eles podem disparar rajadas de fogo laranja, que atinge o alvo, causando uma pequena explosão. Uma curiosidade bem legal, essa capacidade dele não apareceu nenhuma vez, mas foi abordado a questão da sua saliva, que possui propriedades incendiárias, onde ao entrar em contato com a mínima faísca que seja, pode liberar uma grande chama. Sua habilidade de comer literalmente tudo, faz ele entrar em um estado de frenese, deixando esse dragão fora de si. Um papatudo talvez não cause muito estrago, mas quando estão juntos, não há quem pare essas criaturas. Esse dragão atualmente pertence a dois agrupamentos, no caso, ele faz parte da classe Mistério e da classe Brasa, porque ainda se tem poucas informações e não sabemos tudo sobre esse dragão. Decidiram colocar ele nas duas para não causar nenhum tipo de confusão no futuro. Esse dragão é extremamente dócil e não costuma brigar com ninguém, tirando o fato da bagunça que ele causa quando sai para explorar. Nós não temos a noção da personalidade total do papatudo, porém, pelo que vimos, ele pode ser treinado. Onde não é preciso quase nada, apenas tratar ele com educação e demonstrar que você não é um inimigo. Aliás, quando resgataram um deles, não foi preciso fazer muita coisa, pois a Valka levantou ele e não teve nenhuma reação por parte desse dragão. Embora ele só fique violento quando necessário, dificilmente o seu comportamento é afetado. Lá no começo, eu esqueci de falar que ele possui um pequeno par de asas, que facilita ele na hora de se locomover. Embora seja rápido e capaz de voar com fluidez, ele prefere ficar a maior parte do tempo parado no solo. Outra curiosidade é em relação à produção. No começo da história, foi apresentado apenas um, e depois do meio para o final, foram aparecendo mais e mais, chegando a um ponto em que do nada tinha uma família gigante de papatudo morando em Berk. Até o próprio Bocão disse que eles se parecem com coelhos, e de fato, isso foi um detalhe bem elaborado por parte dos roteiristas. Na minha opinião, ele teve uma participação muito importante na saga, mesmo sendo criado somente para o último filme. Eu acho que ele poderia ter sido bem mais explorado, mas ao mesmo tempo, eu penso que ele cumpriu corretamente o seu papel. Porque se a missão da equipe era deixar esse dragão engraçado, eles conseguiram. Em sua forma asa de titã, o papatudo aumenta de tamanho, ganhando uma coloração roxa com círculos e listras em azul claro. Seu chifre no nariz fica mais afiado e a sua mandíbula ganha mais poder. Como um todo, ele fica bem diferente e seu par de asas fica maior do que o normal. Você pode encontrar essa forma dele lá no School of Dragons e no Dragões à Ascensão de Berk. Bom, pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado de conhecer mais a fundo o papatudo. Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse dragão. E não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque fazendo isso, eu sei que você realmente gostou e quer que eu continue fazendo mais vídeos assim. Antes de sair, assiste também os outros vídeos do canal e compartilhe com seus amigos. Para quem quiser me acompanhar fora do YouTube, o arroba do meu Instagram vai estar aparecendo agora aí na tela. E aqui na descrição eu vou estar deixando o link do meu servidor no Discord. Até o momento é isso. Fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Hoje, como tá escrito aí no título, eu vou falar sobre o Fumaça Fumegante. Um dragão muito sinistro que pouca gente conhece. Aliás, vários inscritos me pediram, então eu resolvi trazer ele nesse vídeo pra vocês. Como sempre, aqui no card vai estar anexado todas as temporadas dessa série. E pra quem quiser reassistir depois, então vamos logo começar, porque após a intro você vai conhecer tudo sobre esse dragão. Fumaça Fumegante, uma criatura bem estranha que foi inserida na franquia inicialmente, na cena em que o Soluço lê o livro dos dragões, ou seja, no primeiro filme da trilogia. Lembrando que não teve nenhuma explicação e apareceu apenas de relance enquanto ele foleava as páginas. Depois, podemos ver ele novamente lá no Dragões Cavaleiros de Berk, sendo mostrado em alguns momentos, revelando as primeiras características dele. Seguindo adiante, é possível encontrar ele na série Dragões Corrida Até o Limite, aparecendo ao longo de dois episódios, revelando que o Fumaça Fumegante teve destaque a partir das séries da franquia. É claro que ele foi retratado nos jogos, como por exemplo no Ascensão de Berk, School of Dragons e, por último, no Céu Indomável. Esse dragão literalmente é único em todo esse universo, e o visual dele comprova isso. Podemos observar uma coloração cinza, com partes em tom de azul. Seu corpo é bem relativo, com a cabeça e a boca detalhadas. O pescoço é curto e o detalhe que mais chama a atenção é a cauda, com flagelos em forma de espinho, que vai até a região das costas. Ele possui dois pequenos chifres em cima do nariz, onde o de trás é bem pequeno e o outro é um pouco maior, curvado para trás. No geral, ele tem patas pequenas e um par de asas bem grande. Um fator bem legal, que não pode passar despercebido, é a sua língua bifurcada, bem parecida com a do invasor de cavernas. Curiosamente, esse dragão foi criado para ter uma aparência fantasmagórica, onde os criadores dele tentaram ao máximo desenvolver um visual único, desenhando um crânio mais achatado e detalhes escuros, com a ideia de formular uma criatura sombria, por assim dizer. Para quem não sabe, ele foi inspirado em alguns morcegos, ficando realmente bem igual. Ele é um dos únicos que não tem variação de cor em questão da espécie, então podemos dizer que, de fato, ele é bem interessante. Esse dragão atualmente faz parte da classe Mistério, e até os dias atuais não temos muita informação sobre ele. Embora não seja muito famoso, o Fumaça Fumegante possui um conjunto de habilidade singular, onde é capaz de emitir uma névoa escura, que utilizam para atacar e até mesmo se esconder dos inimigos. Toda essa fumaça é liberada através da pele e da boca, sendo o seu poder principal, dando origem ao seu nome. Segundo Perda de Peixe, essa criatura é lendária, onde acreditavam que era apenas um mito, e esses dragões não existiam, afinal, quando viram eles pela primeira vez, ficaram surpresos por conta da enorme velocidade e poder que possuem. Essa fumaça produzida acaba favorecendo e muito essa espécie, dando muita vantagem em vários quesitos, possibilitando eles de entrarem em um modo extremamente furtivo, conseguindo caçar com muita facilidade. Um detalhe é que raramente um Fumaça Fumegante será visto sozinho, porque costumam andar em bandos e talvez um só seja tranquilo de lidar, mas um grupo com vários dragões pode facilmente aniquilar construções e acabar com frotas de navios. Como eu disse, eles podem ser rápidos e ágeis quando estão cobertos de névoa, conseguindo esquivar e atacar sem nenhum esforço. Em alguns momentos, foi possível ver que esses dragões têm um certo hábito de coletar e roubar tesouros, não apenas isso, como também objetos valiosos ou que brilham. No final, eles utilizam todos para construir seu ninho, e é bom deixar claro que isso não é uma habilidade, mas sim um costume da espécie. Foi falado que essa proeza de pegar metais foi inspirada no Pássaro Pega, que também constrói o ninho utilizando materiais brilhantes. O Fumaça Fumegante é muito evasivo e tem como habitat natural cavernas ou ravinas escuras. Em Cavaleiros de Berk, foi mostrada a ilha deles, um lugar tenebroso perto de Berk. Seu objetivo na maior parte do tempo é ficar escondido, caçando coisas para levar até seu esconderijo, com o intuito de se proteger das ameaças. Isso foi mostrado lá em Corrida Até o Limite, quando um grupo de fumaças rouba os metais do Armadura Asa. Um detalhe importante é o seu poder de fogo. Esse dragão dispara uma rajada de fogo quente, derretendo qualquer estrutura em segundos. Essa habilidade é muito forte e, quando estão em grupo, causa uma enorme devastação. O Fumaça é classificado como porte pequeno, sendo um pouco maior do que o Papa Tudo. Ele, na versão adulta, pode medir aproximadamente 1,83 metros de comprimento, revelando que, de fato, é o morcego do mundo dos dragões. Mesmo já levando o título de monstro do nevoeiro, pois em Berk, todos confundiam essa habilidade com um tipo de nuvem fantasma, resultando em uma reputação sobrenatural. Essa criatura acabou virando um dragão muito difícil de encontrar, até pelo motivo de que é muito territorial, e não gosta de dividir espaço com ninguém, além dos seus companheiros. A única fraqueza listada dele é a dependência do seu bando. Como necessita e muito da força em conjunto, caso seja encontrado isolado ou sozinho, o Fumaça fica vulnerável e, provavelmente, vai acabar sendo pego. Quando estão em equipe, sua névoa ganha mais potência, dando a impressão de que é mais perigoso, lembrando que esse poder libera junto o aroma de flores, com a intenção de atrair ou espantar o que estiver por perto, de acordo com o ambiente. Não se engane, caso um viking inale a Fumaça, ele vai ficar ofegante, chegando a desmaiar, se não tampar a respiração o mais rápido possível. Ela não é tão venenosa, porém, em grandes quantidades, pode fazer mal à saúde. Esse dragão não é agressivo e só ataca quem invade sua caverna, caso contrário, ele fica no canto dele, sem incomodar ninguém. Um enorme grupo de fumaças pode oferecer um grande trabalho e conseguem voar por longas horas até conseguirem o tesouro perfeito. Normalmente, eles saem juntos para realizar qualquer atividade e ainda são capazes de derrotar um dragão três vezes maior do que eles. Não sabemos ao certo se essas criaturas podem ou não ser treinadas, mas para conquistar um Fumaça, é preciso um ninho muito sofisticado, montado com a melhor sucata. Assim, ele vai ver que você quer ajudá-lo e se tornará um pouco mais amigável. Na minha opinião, esse dragão apareceu na franquia de forma básica, sendo mostrado algumas vezes. Porém, eu acho que ainda faltou um pouco mais. Ele poderia ter sido incluído nos filmes, pelo menos como figurante. Assim, teria um pouco mais de informações, talvez até melhorando o papel dele na saga. O Fumaça Fumegante com certeza teve sua importância, mas pelo potencial que tem, merecia um pouco mais de destaque. Em sua Formasa de Titã, esse dragão ganha uma coloração verde brilhante, com partes em cinza. Ele fica com listras azul ao decorrer das asas e praticamente todos os espinhos aumentam de tamanho. Sua cauda cresce um pouco e, no geral, ele passa a ficar mais forte do que o normal. Essa forma pode ser encontrada lá no Dragões Ascensão de Berk, lembrando que existem variações, então é possível obter no jogo outras formas Titãs dessa espécie. Bom, pessoal, por aqui se encerra esse episódio. Espero que tenham gostado do Fumaça Fumegante e, principalmente, tenham conhecido ele um pouco melhor. Se você gostou e quer que eu faça mais episódios, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Comenta aqui embaixo o que você achou desse dragão e, antes de sair, assista também os outros vídeos. Tem muito tema legal que, com certeza, vai te interessar. Para finalizar, eu peço que todos deem uma olhada lá no meu Instagram, afinal, eu também posto coisas de como treinar o seu dragão. Lembrando que o link do meu servidor no Discord estará aqui embaixo para quem quiser fazer parte. E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio 8 do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre um dragão que há muito tempo eu venho prometendo para vocês, no caso, o Escalderível, um gigante das profundezas que ficou muito famoso na franquia. Como de costume, eu vou estar deixando anexado aqui no card todas as temporadas dessa série, para quem quiser conferir depois, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos logo começar, porque depois da intro, você vai conhecer tudo sobre essa criatura. Escalderível, um dragão muito conhecido na saga, que acompanhou toda a história desde o começo e foi criado lá nos primórdios de como treinar o seu dragão. Assim como muitos, ele apareceu inicialmente na cena em que o Solucio está lendo o livro dos dragões, ou seja, no primeiro filme, mostrando que já naquela época ele era considerado muito perigoso. Seguindo adiante, ele foi mostrado no curta-metragem O Livro dos Dragões, onde, juntando com a cena do filme, conseguimos as primeiras informações dele. Logo depois, podemos encontrar o Escalderível na série Cavaleiros de Berk, onde apareceu algumas vezes, revelando sua aparência de forma direta. Em seguida, ele é mostrado na série Defensores de Berk, e depois em Corrida até o Limite, ganhando muito mais importância a partir daí. Ele também foi colocado como figurante em algumas cenas do terceiro filme, e teve participações em algumas histórias em quadrinhos. Lembrando que ele também foi introduzido nos jogos, como, por exemplo, no Ascensão de Berk, School of Dragons e no Revolta de Titã. Resumindo, o Escalderível teve bastante ênfase, e foi aproveitado de forma completa somente nas séries. Esse dragão tem um visual bem interessante, com um corpo comprido. Seu pescoço é fino e longo, e a sua cabeça é bem estreita, com uma mandíbula em forma de bolsa, que tem a capacidade de se auto-inflar. Ele possui um único chifre na região do nariz, dentes em formas de cavilhas, e quatro pernas robustas. A cauda termina em um tipo de leque, e no geral, seu corpo é bem flexível, principalmente na região da barriga, que pode se moldar de acordo com a situação. Até o momento, ele foi visto com várias colorações, entre elas a turquesa, azul claro e verde, que serve como uma camuflagem, pois deixa a pele dele parecida com a cor do oceano, que é o seu habitat natural. O Escalderível é um dragão que faz parte da classe Maré, e acabou se tornando um ícone, até mesmo representando o símbolo desse agrupamento. Embora não seja tão diferente, ele possui um conjunto de habilidades bem legal, que se projeta de acordo com o seu próprio corpo. Ele não possui poder de fogo, mas no lugar consegue disparar rajadas de água fervente, capaz de derreter suas vítimas com facilidade. Essa habilidade só é possível por conta da sua barriga, que guarda e esquenta essa água, até ser utilizada por ele. Não sabemos corretamente quanto cabe ali dentro, mas é o suficiente para acabar com algum inimigo. Afinal, esse disparo de água fervente pode ser mais forte do que uma rajada de fogo comum. Outra habilidade bem interessante é em relação à imunidade do Escalderível, permitindo ele de se alimentar de oleandro azul, sem ter nenhuma reação, pois é uma de suas principais fontes de alimento. Mesmo sendo um dragão marinho, ele é bem venenoso e pode matar um viking em 24 horas, caso não seja tratado. Antes que me perguntem, ele transmite esse veneno através da mordida ou da própria água quente. Falando nisso, em combate ele é muito poderoso, podendo derrubar um navio ou arremessar longe praticamente qualquer coisa. Esse dragão pode se manter debaixo da água por longos períodos e não precisa sair com frequência, pois tudo que necessita está dentro do oceano. Um detalhe importante é que o Escalderível tem o hábito de caçar outros dragões. Aliás, isso foi mostrado em Corrida até o Limite, quando ele persegue um terror dos mares. Com certeza ele é muito forte e vai atrás das presas com rapidez e facilidade. Devido ao seu corpo flexível, ele consegue tranquilamente nadar nas profundezas e até mesmo correr quando está no solo. Sua resistência também ajuda nessas horas. Capaz de suportar rajadas de fogo, ele consegue receber vários ataques, sem demonstrar sinais de dano ou ferimento. Dessa forma, ele ignora todos os obstáculos e segue em frente até concluir seu objetivo. De fato, ele é muito rápido e inteligente e se baseia em todas as suas capacidades quando está debaixo da água. Outra habilidade que diferencia ele é o sentido elétrico, possibilitando esse dragão detectar os sinais que são emitidos por alguma criatura, deixando ele ainda mais perto do seu alvo. O Escalderível, como eu disse, é gigantesco, sendo classificado como porte grande, podendo medir na versão adulta cerca de 31 metros de comprimento. Talvez ele seja um dos maiores dragões aquáticos e demonstrou ser muito bom no que faz. Esse dragão tem um enorme par de asas que facilita ele de voar e nadar rapidamente. Embora não consiga ficar muito tempo fora da água, o Escalderível consegue sair para caçar e buscar alimento, porém se ficar muito tempo na terra, ele começa a secar, ganhando uma coloração cinza, ficando mais fraco e vulnerável. Podemos dizer que a falta de água é a sua principal fraqueza, além disso, ele possui disparos limitados, então se a água armazenada acabar, ele perde seu jato fervente. Outra fraqueza é sua própria ambição, pelo motivo de que sempre vai em busca do que deseja, podendo caer facilmente em uma armadilha. Outro modo de atrair seria utilizando o oleandro azul, assim ele vai sentir o cheiro da flor e será atraído por ela. A última fraqueza listada é em relação às enguias, como a maioria, ele também tem medo de enguias, porque simplesmente mexe com o seu sentido elétrico, causando uma certa confusão. Enfim, ele tem várias vulnerabilidades, mas isso não significa que ele é fraco. Nas cenas podemos ver que ele é bem temido e pode causar uma bela destruição. Falando do comportamento, podemos dizer que ele é bem agressivo, devido a sua natureza hostil. Um Escalderível é territorial e não gosta de ser incomodado. Raramente essa criatura vai ser encontrada, mas quando sobem a superfície é porque estão em busca de algo. Ele com certeza é muito inteligente e destemido, jogando água fervente em tudo que estiver à sua volta. Esse dragão não depende de um grupo para sobreviver, mas quando está junto de seus companheiros, ganha mais força, melhorando seu desempenho nos confrontos e nas horas mais complicadas. Esse dragão não é amigável à primeira vista, sendo extremamente complicado treinar ele. Aliás, o Escalderível é muito vaidoso, então para ganhar a confiança de um, é preciso ajudá-lo de alguma maneira ou fazer ele lembrar do oceano. Oferecendo peixes ou levando até ele a própria água. Foi falado que ele adora comer, então uma grande porção de oleandro azul pode tranquilamente conquistar sua lealdade. Em sua forma asa de titã, ele ganha uma coloração azul escuro, com detalhes em rosa nas asas e na cauda. Todo o seu corpo fica com detalhes em azul claro e roxo, desenvolvendo mais um chifre no nariz. A cauda fica maior do que o normal e a sua água fervente ganha mais pressão. O Escalderível Asa de Titã é maior e mais forte, podendo ser encontrado nos jogos da franquia, principalmente no Dragões Ascensão de Berk e no School of Dragons. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado desse episódio sobre o Escalderível. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse dragão e se você já conhecia ele. Lembrando, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. Antes de sair, confira também os outros vídeos do canal, tem muita coisa legal que vale a pena assistir. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, o arroba vai estar aqui na tela, juntamente com o link do meu servidor no Discord, que estará aqui embaixo na descrição. No mais é isso, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio 9 do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre as Lagartas de Fogo, incluindo também a Rainha. Lembrando que essa espécie foi uma das mais pedidas desde o vídeo sobre o invasor de cavernas, mas antes de começar, como de costume, aqui no card vai estar anexado todas as temporadas dessa série, para quem quiser dar uma olhada depois. De fato, esses dragões merecem um guia, então continua aí comigo, porque depois da intro, você vai aprender tudo sobre eles. Lagartas de Fogo ou Vermes de Fogo. Esses dragões ficaram conhecidos por sua enorme quantidade, aparecendo principalmente nas séries da franquia, sendo mostrado inicialmente em Cavaleiros de Berk, com aparição em apenas dois episódios. Em seguida, eles voltam em Defensores de Berk e por último em Corrida até o Limite. Podemos dizer que as Lagartas de Fogo ganharam muita importância ao longo da história e passou a ter mais informação a partir daí. Para quem não lembra, esses dragões também apareceram no terceiro filme, em algumas cenas do Mundo Escondido. Basicamente, eles foram criados para o enredo das séries, assim como a maioria. É claro que mereciam mais destaque, pois essa espécie é bem interessante. Aliás, um ponto positivo foi que na maioria das vezes, no episódio em que eram mostrados, tiveram ênfase quase o tempo todo. Lembrando que as Lagartas de Fogo foram introduzidas nos jogos, como por exemplo no Ascensão de Berk e no School of Dragons. Em relação ao visual deles, é possível observar uma singularidade, com uma coloração laranja brilhante, que se torna mais luminoso quando estão em conjunto. Seu corpo é fino e comprido, embora no filme eles sejam um pouco maiores do que nas séries. Conseguimos ver pequenas patas e uma cauda relativamente longa. Seus olhos continuam avermelhados e possuem um pequeno chifre no nariz. As Lagartas de Fogo são praticamente todas iguais, enquanto a Rainha tem algumas diferenças. Uma delas é no tamanho, por ser a Rainha, ela é quase 10 vezes maior do que as Lagartas Operárias e mantém a mesma coloração. Seus dentes são afiados e ela possui também 4 chifres na região do nariz, curvados para trás e 6 chifres na parte de trás da cabeça. Outro detalhe é em relação às asas e à cauda, que são grandes em relação ao corpo. No geral, a Rainha tem vários aspectos únicos que a diferenciam das Lagartas Pequenas. Por conta de ser praticamente a mãe deles, acaba que ela fica com um visual semelhante, mas com alguns pontos modificados. Uma curiosidade é que um grande grupo desses dragões formam um tipo de colônia, onde existe a Rainha e as Lagartas Menores são as Operárias. Isso é uma questão bem legal, porque é uma das, ou se não a única espécie, que possui essa característica. A Rainha, no caso, é a única fêmea entre eles, e quando os vermes nascem, já começam a servir de alguma forma, onde com o tempo vão se adequando no ambiente, para cada vez mais expandir sua colônia. O habitat natural desses dragões são enormes cavernas, longe de qualquer tipo de ameaça. Eles não gostam de ser atrapalhados e seguem à risca tudo o que a Rainha manda. As Pequenas Lagartas nascem de bombas incendiárias, bem parecidas com favos de mel, enquanto a Rainha nasce a partir de um ovo. É falado que raramente a fêmea coloca ovos, mas se por acaso chocar outra fêmea, ela é obrigada a voar para longe e criar seu próprio ninho. É meio confuso, mas é preciso seguir uma hierarquia dentro da colônia. Os machos, como eu disse, são bem pequenos, e por esse motivo, não possuem tantas habilidades. Eles apenas conseguem brilhar e se autoaquecer de uma maneira incrível, ficando mais quente, aumentando sua temperatura a um ponto, que não é possível nem segurá-lo nas mãos. Em alguns casos, as Lagartas de Fogo podem queimar e destruir florestas, somente com essa capacidade. Quando estão pertos um do outro, essa temperatura aumenta ainda mais, fazendo isso para se autodefenderem. Como são frágeis, precisam quase sempre de ajuda, e ficar junto seria uma ótima opção, pois ficar sozinho não vai causar um dano significativo, mas em grupos podem acabar com qualquer presa. A Rainha Lagarta tem quase as mesmas habilidades, porém seus ataques conseguem ser bem mais poderosos. Essa espécie tem o nome de Lagarta, mas se parecem e muito com as abelhas, principalmente as Fire Combs, que são de fato bem semelhantes. Foi falado que esses dragões ficam ainda mais fortes em dias quentes, porque auxilia na regulagem do corpo, e quando entra o inverno, eles se mantêm dentro do ninho, se aquecendo e se alimentando, até conseguirem sair novamente. As Lagartas fazem parte da classe Brasa, e isso não é novidade. Afinal, o seu disparo de fogo não atinge o inimigo de forma significativa, porém a Rainha é capaz de disparar rajadas potentes, que explodem após atingir o alvo, como se fosse fogos de artifício, indicando a chama mais quente. Além disso, a Rainha consegue regular essa rajada de acordo com a situação, lembrando que as Lagartas podem juntar seu fogo com outros dragões da classe Brasa, assim como foi mostrado em Corrida Até o Limite, quando a Rainha combinou sua chama com o Dente de Anzol, para tentar expulsar o invasor de cavernas. Esses dragões medem poucos centímetros, e não crescem mais que isso, ficando nesse tamanho para sempre. Enquanto a Rainha tem aproximadamente 20 metros de comprimento, sendo classificada como porte grande. Alguns dizem que o tamanho dela é semelhante ao do rouba-ossos, mas isso é apenas uma comparação da comunidade. As Lagartas possuem uma velocidade muito alta, e uma inteligência avançada, conseguindo fugir das ameaças, e ouvir comandos rapidamente. Mesmo sendo pequenos, eles podem se juntar para sair voando, ou realizar um ataque. Uma vantagem é que por serem pequenos, conseguem tranquilamente se esconder em pequenos espaços, dificultando a busca do inimigo. Falando nisso, é muito comum que as criaturas invadam sua colônia, para se alimentar das bombas incendiárias. Por esse motivo, a Rainha está sempre à disposição, para proteger seus operários, lutando o máximo que puder. Às vezes é preciso ajuda para lidar com a situação, mas na maioria das invasões, as próprias Lagartas são capazes de conter. Isso explica também o porquê preferem construir sua colônia, nas ilhas que ficam isoladas. Esses dragões não possuem fraqueza, mas o maior desafio é o corpo em miniatura. Por serem pequenos, não conseguem fazer muita coisa, limitando demais suas capacidades. Afinal, eles não foram criados para batalhar, mas de toda forma, provaram ter uma alta resistência, sendo jogados para o ar, e recebendo ataques, sem demonstrar nenhum ferimento. Eu acho muito legal eles terem muitas vantagens, porque mostra que tamanho não é documento. A Rainha Lagarta também é muito resistente, e aguentou vários arranhões, onde precisou de ajuda, mas continuou na batalha até o final. As operárias podem se destacar no quesito da inteligência, se mantendo juntos até nas horas mais complicadas. A Rainha tem uma capacidade única, de curar outros dragões com seu veneno, embora só seja útil para os da classe Brás. Ela consegue reacender o fogo desgastado, como aconteceu com o Dente de Anzol, onde a Rainha ajudou ele. Lembrando que esse veneno pode matar um animal ou um viking, com apenas um único golpe. Uma coisa que eu reparei foi em relação à língua. Assim como o Fumaça Fumegante e o Invasor de Cavernas, as lagartas também possuem uma língua bifurcada, e eu acho que esse detalhe é característico de dragões que moram em cavernas. Em sua farmácia de Titã, a Rainha fica com uma coloração verde-neon. O par de asas e a cauda aumenta de tamanho, ganhando detalhes em tons de azul. Seus espinhos e pontas ficam amarelados, juntamente com cinco pares de pernas. Como sempre, ela fica bem mais forte, e suas habilidades ganham mais potência. Antes de finalizar, eu queria dizer que a própria Rainha cria a colônia, e as operárias ficam à disposição. Um enorme grupo de lagartas pode ser muito perigoso, e toda a estrutura do ninho é realmente bem legal. Por esse motivo, podemos dizer que essa espécie trabalha muito bem em conjunto, e naturalmente são bem tranquilos. Geralmente, eles se tornam agressivos somente quando invadem sua casa, e costumam defender uns aos outros. As lagartas podem ser treinadas, e a melhor maneira de fazer isso é mostrar lealdade à Rainha, ou ajudando ela de algum modo. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio sobre as lagartas de fogo, e tenham conhecido elas um pouco melhor. Eu tentei explicar sobre os vermes e a Rainha ao mesmo tempo, mas acho que deu pra entender. Lembrando, antes de sair, se você quer que eu continue fazendo mais conteúdos assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Pra quem quiser me seguir no Instagram, o arroba vai tá aí na tela, e lá na descrição eu vou tá deixando o link do meu servidor no Discord. Confira também os outros vídeos do canal, e compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Tchau! E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e esse vídeo aqui tá sendo o episódio 10 do Guia dos Dragões. Hoje, como vocês já viram, eu vou falar sobre o Gronkel, a espécie da Batatão. Basicamente, já falei de todos os principais, e só tá faltando ela pra completar. Antes de começar, como de costume aqui no card, vai tá anexado todas as temporadas dessa série, pra quem quiser reassistir algum episódio. Agora, aqui entre nós, eu nunca vi tanta gente pedindo um dragão, como pediram esse aqui. Eu até entendo, todos queriam conhecer o Gronkel mais a fundo, então já se acomoda aí, porque depois da intro, eu vou mostrar tudo sobre essa espécie. Bom, galera, primeiramente, eu vou começar dizendo que o Gronkel apareceu literalmente em tudo de como treinar o seu dragão, e tá na franquia desde o começo. Ele foi inserido nos filmes, nos jogos, nas séries, curtas especiais, enfim, a lista vai longe. Ficou claro pra maioria que esses dragões fizeram parte da primeira leva de criação, ou seja, ele foi um dos primeiros a ser desenvolvido pela DreamWorks, assim como o Pesadelo Monstruoso, o Nether Mortal, o Zíper Arrepiante e o Banguela. A Batatão foi e ainda é a maior representante dessa espécie, ganhando muita fama desde o primeiro filme, quando se tornou a parceira do Perna de Peixe. Em questão do visual, podemos ver uma aparência com diversos detalhes únicos. O Gronkel tem um corpo pequeno, porém robusto, com uma cauda arredondada e patas curtas. Sua cabeça é bem avantajada, e ao longo da pele, é possível observar pequenas crateras, que compõem sua identidade. Esses dragões possuem uma enorme boca, e um pequeno par de asas, característico dessa espécie. Todo o seu design foi incrivelmente pensado, e teve diversas alterações a partir do modelo original. Conseguimos notar algumas semelhanças, e uma curiosidade é que depois do Gronkel, alguns dragões passaram a ser inspirados nele. Em relação ao tom da pele, pode ser encontrada uma variedade de cores, que vai a partir do marrom e segue adiante, como por exemplo, rosa, azul, verde, beige, entre outras, revelando que essa espécie é vasta, e foram retratados na franquia com muitas colorações. Lembrando que a marrom é a principal, sendo um destaque para a Batatão, diferenciando ela dos demais. O Gronkel tem um conjunto de habilidades bem interessante, baseado quase totalmente no seu poder de fogo. Ele se alimenta de pedras, rochas ou detritos, que depois dentro da barriga, se transforma em lava derretida. No caso, ele consegue disparar essa lava, através de uma potente rajada devastadora. Esse dragão é capaz de acabar com tudo, e precisa comer muito, para manter seu ataque sempre poderoso. Essa é sua habilidade principal, e é comum em dragões da classe rocha, então quer dizer que o Gronkel faz parte dela, e ainda por cima representa o símbolo desse agrupamento. Um fator bem legal é em questão do próprio disparo. Diferente dos outros, esse dragão não depende de nenhum gás inflamável, sendo uma vantagem para ele, porque consegue recarregar seu tiro com facilidade. Sua mandíbula também é extremamente forte, evoluída para quebrar facilmente qualquer material. Foi mostrado que a mordida dele, é uma das mais potentes desse universo. Embora suas asas não sejam grandes, o Gronkel tem um ótimo controle de voo, onde é capaz de se movimentar para todos os lados, enquanto está no ar. Ele consegue até ficar parado, somente batendo as asas, e é capaz de carregar um viking, sem perder altitude. Agora um detalhe, que foi retratado principalmente nas séries, é em relação ao seu estômago. Ele pode derreter uma série de materiais, criando assim o ferro Gronkel, que é usado na fabricação de espadas, escudos e placas de proteção. Essa capacidade é exclusiva do Gronkel, e em várias cenas, é possível ver a Batatão fazendo isso. Podemos dizer que o estômago deles é uma espécie de forja, lembrando que todos os objetos feitos com esse ferro, demonstram muita resistência e durabilidade. Esse dragão em si já é muito resistente, por conta da sua armadura natural. Para quem não sabe, a pele do Gronkel tem uma camada de proteção impenetrável, que faz dele um oponente muito bom nas batalhas. Ele consegue receber ataques com tranquilidade, sem nenhum sinal de dano ou ferimento. No geral, esse dragão é bem completo, com vários pontos positivos. Além de se basear no seu próprio fogo, a Batatão provou que é capaz de utilizar o corpo ao seu favor, desferindo golpes com a cabeça e a cauda. Por mais que não pareça, o Gronkel é muito inteligente, e pode ouvir comandos, e aprender truques com maestria, ajudando nos confrontos de forma surpreendente, provando que de fato é muito forte, e possui vantagens que faz dele um dragão único na saga. Ele mede aproximadamente 4,27 metros de comprimento, sendo classificado como porte pequeno. A Batatão, se olharmos, é a menor entre os principais, porém compensa o tamanho em outras capacidades. Mesmo aguentando diversos fatores, essa espécie possui vulnerabilidades, e não escapa das fraquezas. Uma delas são as alergias, causada pelas flores, ou por algum fator ambiental, onde o Gronkel começa a espirrar e fica mais fraco. A Batatão mostrou que comer demais também faz mal, causando dor na barriga e flatulências, afinal, qualquer coisa em excesso não é bom. Outra fraqueza é a falta de velocidade, pois essa espécie é muito preguiçosa, e passam a maior parte do tempo dormindo. Isso deixa eles cansados, e por conta do peso e do tamanho, afeta na hora de voar. Algumas vezes, a Batatão chegou a dormir enquanto voava, correndo o risco de cair no chão. Agora uma das mais conhecidas, é o famoso ponto fraco, um lugar específico, que ao ser arranhado, o dragão acalma instantaneamente. Aliás, isso foi mostrado no primeiro filme. A última fraqueza são os barulhos, pequenos ruídos com objetos metálicos, causa desconforto, e deixa o Gronkel desorientado, afetando seus sentidos. Bom pessoal, essas foram as vulnerabilidades desse dragão, deu pra perceber que não são poucas, mas do mesmo jeito, ele continua sendo muito poderoso. Um detalhe que destaca essa espécie é o comportamento. O Gronkel antigamente era um prêmio para os vikings, porque era considerado um dos mais mortais, e difíceis de capturar. Ao decorrer da história, ele ganhou a fama de ser muito alegre. A própria Batatão é muito sociável, e faz amizade com qualquer dragão. Aliás, ela adora cochilar em conjunto, e só fica agressiva quando algo a ameaça. Isso revela que o Gronkel é facilmente treinado, e quando conquistado, se torna muito leal ao seu dono. Foi falado que sua personalidade é semelhante à de um cachorro, e para treiná-lo, basta oferecer comida, como pedras e peixes, ou mostrar que você está disposto a ser um amigo dele. Por conta da natureza calorosa, o Bocão disse que esse dragão é ideal para cavaleiros iniciantes, por ser tecnicamente mais fácil de lidar. Um Gronkel selvagem é territorial, e não gosta de ser incomodado, já que andam sempre em grupos, podem atacar qualquer tipo de presa, mas com cuidado, é possível treinar eles também. Em sua forma asa de titã, esse dragão fica com um visual parecido com um vulcão, ganhando uma cor preta com detalhes em vermelho. Seus membros aumentam de tamanho, e a sua lava fica ainda mais quente. Para quem quiser, essa forma pode ser encontrada no Dragões Ascensão de Berk, e no School of Dragons. Antes de acabar o vídeo, eu queria ressaltar os bebês Gronkel, que apareceram no terceiro filme, e no curta-metragem O Presente do Fúria da Noite, onde são os menores desde o ovo. Foi falado pelo perna-de-peixe que eles nascem explodindo, e costumam ser bem travessos. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse episódio sobre o Gronkel. Agora fechamos todos os personagens principais, e antes de sair, já coloca aí nos comentários, qual é o dragão que você quer ver no próximo vídeo dessa série. Confira também os outros vídeos do canal, e não esquece, já deixa o seu like, se inscreve, e ativa o sininho das notificações, para receber todo o conteúdo novo. Assim eu vou saber que realmente todos estão gostando. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela agora, e lá na descrição, eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos ao episódio 11 do Guia dos Dragões. Hoje eu separei uma espécie muito interessante, chamada de Armadura Asa. Talvez você já tenha visto ele, mas para quem não conhece, fica tranquilo, porque nesse vídeo eu vou falar tudo sobre esse dragão de metal. Aqui no card, como sempre, vai estar anexado todas as temporadas dessa série, para quem quiser conferir depois, beleza? Agora sem mais enrolação, vamos começar. Armadura Asa, um dragão muito legal, que ficou conhecido após aparecer pela primeira e única vez, na série Corrida Até o Limite, sendo mostrado no decorrer de dois episódios. Basicamente ele não foi introduzido em mais nada, somente na série e nos jogos. Isso não quer dizer que ele seja ruim, na verdade é muito pelo contrário. Esse dragão conseguiu chamar a atenção, por conta da sua aparência peculiar, principalmente em relação à pele diferenciada. O Armadura Asa tem um visual único na franquia, possuindo uma pele bronzeada, uma cabeça grande com olhos amarelados, uma grande boca e um pequeno chifre na região do nariz. O formato do seu corpo lembra muito um pesadelo monstruoso e um roubo a ossos, porém mais pra frente eu falo sobre isso. Ele possui uma enorme cauda, um par de asas com espinhos e dois chifres na parte de cima da cabeça. Eu acho esse dragão muito estiloso e todo o seu design não foi criado de forma original. Todos já perceberam que o Armadura Asa é muito parecido com o Pesadelo Monstruoso, e a explicação que foi dada pelos próprios desenhistas é que se basearam nele para desenvolver a estética geral. Ou seja, o formato do rosto, o tamanho e outros detalhes foram criados a partir de modelos que já existiam. Agora uma coisa que muita gente me pergunta é em questão do roubo a ossos, por que ele é tão semelhante ao Armadura Asa? Bom pessoal, primeiramente eu vou deixar bem claro que eles são de espécies diferentes, porém possuem o mesmo costume. Meio que os dois são conhecidos por colocarem materiais no próprio corpo, no caso um coloca ossos e o outro metal. Não é complicado, mas resumidamente o que diferencia eles é o tipo de casco que é formado. O Armadura Asa também foi inspirado nele, então é notável uma pequena similaridade, principalmente no corpo deles. Esse fator não diminui a importância desse dragão, afinal até ele é especial de alguma forma. O Armadura Asa é um dragão que faz parte da classe Mistério por conta das suas habilidades fora do comum. Essa espécie é famosa por recolher pedaços de metal para formar um tipo de armadura. Desse modo ele gruda a cada parte, montando uma placa metálica ao redor de si mesmo. Uma curiosidade é que todo o seu corpo é magnético, facilitando ele de prender os objetos no seu casco. Aliás, é preciso muito esforço para retirar o ferro da armadura, porque ele utiliza sua própria chama para soldar os pedaços. Falando no seu poder de fogo, esse dragão tem um disparo muito potente, capaz de cegar qualquer criatura por conta do seu brilho extremo. Em alguns casos, a chama produz faíscas que desorientam sua presa, deixando a visão embaçada e turva. Seu fogo é quente ao extremo, podendo tranquilamente fundir barras de metal e destruir qualquer material. A coloração amarelada lembra muito a rajada do Nether Mortal e não é capaz de derreter o ferro Gronkel. Esse costume de criar uma armadura de metal deu origem ao seu nome, que é auto-explicativo. Ele é muito rápido e ágil, voando e se esquivando com fluidez. Nas cenas de batalha, nem parece que ele carrega consigo uma lataria gigante, pois se movimenta com facilidade e não demonstra cansaço ou desgaste físico. É claro que longos períodos no ar acaba deixando ele mais fraco, porém a resistência é um ótimo ponto positivo. Ele não tem escamas, então precisa de vários metais para se manter protegido. Ao ser atacado, esse dragão reage com bravura e defende seus objetos com todas as forças, afinal ele depende da sucata para sobreviver e quando perde alguma parte fica vulnerável, sendo uma fraqueza para ele. Pode-se dizer que a falta de materiais no corpo deixa ele desprotegido, podendo ser atacado mais facilmente. Disso foi retratado na série, quando um grupo de fumaças fumegante roubam os metais da armadura e ele demonstra ficar muito abalado. Tirando esse fato, a resistência que esse dragão tem é muito alta e toda sua força em combate é muito importante, já que é capaz de arremessar pedaços de metal flamejante, sendo uma habilidade secreta que é usada apenas em situações complicadas. O Armadura Asa mede na versão adulta aproximadamente 24 metros de comprimento, sendo classificado como um dragão de porte grande. Ele naturalmente é bem pacífico e passa a maior parte do tempo buscando sucatas para aperfeiçoar seu corpo metálico. Como eu disse, ele defende com a vida todos os materiais que coleta e fica agressivo quando é atacado por algo. Seu principal rival na franquia é o fumaça fumegante, pois também tem o hábito de coletar metais. Lembrando que eu já fiz um guia sobre ele aqui no canal e um grande grupo de fumaças pode destruir um Armadura Asa em poucos minutos. Seu habitat natural são enormes cavernas e lugares afastados. Em Corrida Até o Limite, esse dragão mora na Ilha do Ferro e ataca os viajantes que passam por lá. No geral, ele vive de forma simples e não incomoda ninguém. A melhor maneira de treiná-lo seria oferecer a ele um grande pedaço de metal ou ajudar ele a combater alguma ameaça. Em toda a história, só foi mostrado um dragão dessa espécie, revelando que eles são raros e dificilmente vão ser encontrados. Não temos certeza se ele é amigável a curto modo, mas caso alguém o encontre enquanto estiver sozinho, dificilmente sairá vivo de lá. Uma curiosidade bem legal é que eles protegem os ovos com ferro para manter todos em segurança. Já deu pra perceber que tudo que ele faz gira em torno de metal, metal e metal. Eu já falei metal umas 50 vezes nesse vídeo, mas tudo bem. O Armadura Asa é um ótimo dragão e na minha opinião merecia mais destaque. Eu gostei muito dele quando eu assisti Corrida Até o Limite e, sinceramente, podia ter sido colocado em mais episódios. O que ninguém sabe é que lá no livro do terceiro filme, no caso, na releitura de Como Treinar o Seu Dragão 3, é possível ver um dragão dessa espécie sendo montado por um viking de Berk, enquanto o Banguela estava em uma aventura pelo mundo escondido. E sim, existe um spin-off em quadrinhos do filme 3 e é totalmente diferente da história original. Bom, o Armadura Asa foi o segundo dragão em toda a franquia a utilizar materiais esculpidos no próprio corpo ou um rouba-ossos em primeiro lugar. Ele, na versão Asa de Titã, não muda literalmente nada, ganhando apenas uma coloração verde-limão e ficando com detalhes espalhados ao longo das costas. É notável uma coloração azul nos olhos e um tamanho maior do que o normal. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Guia dos Dragões. Espero que tenham conhecido melhor o Armadura Asa e tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. O arroba do meu Instagram vai estar aí na tela para vocês e lá na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Antes de sair, escreve aí nos comentários qual é o próximo dragão que eu deveria fazer. Não esquece de compartilhar com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre uma espécie chamada Garra da Morte, dragões que ficaram conhecidos por sua natureza hostil. Quem já se interessou, continua aí comigo porque nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre eles. Antes, eu vou estar deixando anexado aqui no card todas as temporadas dessa série para vocês darem uma olhada depois. Bom, então agora vamos começar. Garra da Morte o nome que foi dado para essa criatura. Ele apareceu pela primeira e única vez na série Corrido Até o Limite sendo incluso também nos jogos da franquia. Esse dragão teve pouca importância e na maioria das vezes foi mostrado de maneira agressiva. simplesmente desenvolveram ele para fazer o papel de um pequeno vilão preenchendo o espaço ao longo dos episódios. O Garra da Morte foi criado exclusivamente para a série deixando os fãs curiosos para conhecer mais a fundo esse dragão. Em relação ao visual podemos observar um traço mais escuro com uma coloração roxa na pele detalhes em cinza na barriga e nos espinhos que vão da costa até a cauda. Ele possui um corpo longo e uma cabeça pequena. O par de asas é relativamente grande juntamente com uma boca avantajada. Esse dragão tem quatro patas pequenas e todo o seu design foi criado com um simples intuito apresentar uma criatura sinistra e diferenciada. De modo geral eu gostei muito da aparência dele lembrando que o Garra da Morte Alpha tem pequenas alterações que diferencia ele dos demais. Por ser o líder do bando ele possui uma coloração em tom de vermelho com listras em roxo para dar mais destaque. É bom deixar claro que o Garra da Morte Vermelho é considerado o Alpha somente da espécie beleza? Então cuidado para não confundir. Esse dragão foi inspirado nos pássaros carniceiros e de fato ficou bem parecido. Os produtores tentaram criar um conjunto singular com o pensamento de fazer algo novo dentro do universo da série revelando mais uma vez que ele é único e surgiu de maneira original no roteiro. Pode prestar atenção em nenhuma franquia não existe nenhuma espécie semelhante ao Garra da Morte por conta do projeto exclusivo que ele teve. As habilidades desse dragão foi algo que intrigou muita gente afinal eles andam sempre em grupos facilitando ainda mais atacar um dragão menor ou se defender de alguma ameaça. Quando estão juntos protegem uns aos outros e isso é um ponto positivo para os garras da morte. Eles conseguem disparar seus próprios dentes que explodem ao atingir o alvo com extrema precisão. Essa capacidade define boa parte do seu poder e utilizam ela de todas as maneiras onde regeneram as fileiras com rapidez e voltam a atacar em menos de alguns minutos. Resumindo um dragão desse é capaz de atirar o quanto quiser já que seus dentes voltam a crescer de forma ilimitada. O impacto é causado por conta de serem afiados e como são disparados com muita velocidade acabam empurrando o inimigo para trás podendo desmaiar a presa dependendo do local. Uma curiosidade é que em nenhuma cena foi mostrado eles emitindo rajadas de fogo revelando que talvez os garras da morte não tenham esse poder e utilizam os dentes como arma principal. Apesar de que no School of Dragons colocaram um tipo de fogo azul e verde nesse dragão. Mas não sabemos de fato se ele realmente possui essa capacidade. Em questão do ataque e defesa se pensarmos bem essa criatura não é especial já que sua habilidade não é tão forte assim. Mesmo quando estavam em bando aparentaram não causar um dano significativo nos dragões embora seu modo de batalhar seja pouco efetivo. A maior vantagem dos garras da morte é o trabalho em equipe assim como os picadas velozes e outras espécies. Eles podem atuar muito bem quando estão em grupo aumentando a segurança e a força de cada um. Por serem controlados por um alfa eles obedecem com maestria e respeitam todos os comandos. Na série vimos que juntos conseguem encurralar qualquer dragão atacando de forma suja e sorrateira. Foi falado que os garras da morte escolhem as vítimas que são fracas e indefesas porque são mais fáceis de capturar. Isso é uma prática que demonstra inteligência por parte deles e preferem ter menos trabalho em conseguir alimento. Caçar em grupo é uma boa estratégia mas quando um deles fica sozinho não vai sobreviver por muito tempo já que necessita do bando para viver tranquilamente. Essa é a sua principal fraqueza listada. Para enfraquecer um garra da morte basta deixá-lo longe do seu líder assim ele fica perdido e não saberá o que fazer. Além da sua inteligência avançada a velocidade que possuem é muito alta capaz de correr e voar com facilidade esses dragões evitam ser atingidos e encurralam qualquer presa sem ao menos fazer algum esforço. Eles podem fazer manobras com fluidez e por serem muito leve conseguem se manter no ar por longos períodos apesar de que passam a maior parte do tempo em terra. O garra da morte é um dragão que faz parte da classe afiada e pode medir na versão adulta cerca de 4 metros de comprimento podendo ser classificado como porte pequeno todos já perceberam que essas criaturas vivem de forma conturbada em outras palavras eles possuem uma rotina agitada e passam o dia correndo atrás de alimento os garras da morte moram em Vanahein e se aproveitam dos dragões feridos ou machucados fazendo do sentinela o maior rival deles na história como tem o papel de guardar e proteger a ilha passam a disputar território com os guardiões para conseguir comida de forma prática ninguém sabe exatamente se esses dragões podem ser treinados mas como são predadores hostis claramente não é possível treiná-los de nenhuma forma embora pareçam ser os vilões do roteiro eles desempenham uma função muito importante para o ecossistema pois limpam e removem tudo o que sobra em Vanahein permitindo que a cadeia alimentar funcione de forma correta para quem não sabe a personalidade deles é parecida com a dos lobos e toda a maneira de agir é de acordo com o comportamento do alfa ou seja se ele for bom todos do grupo serão bons também mas caso o alfa seja mal e prefira caçar agressivamente todos os garras da morte seguirão o exemplo do líder isso eu achei bem legal porque dentre eles é necessário seguir uma hierarquia onde cada um tem uma função própria para facilitar a vivência de todos bom certamente vimos que essas criaturas mostraram ser bem perigosas e juntos podem causar um enorme estrago foi falado que a escama deles ajuda na hora de se camuflarem pois ficam escondidos em arbustos e nos galhos mais altos por conta da cor escura dificilmente vão ser vistos e rodeiam a presa esperando o momento certo quando ela abrir brecha já será tarde demais eu gostei muito da participação deles em corrida até o limite e acho que foi suficiente o papel que tiveram afinal esses dragões não foram importantes para o enredo e ficou perfeito o modo em que foram retratados em sua forma asa de titã o garra da morte passa a ter uma coloração em tons de rosa seus chifres aumentam de tamanho e seu corpo mantém a mesma estatura como um todo ele muda bem pouca coisa e para quem quiser essa versão dele pode ser encontrada no jogo school of dragons e no dragões da ascensão de berk pessoal e por aqui se encerra mais um episódio do guia dos dragões espero que tenham gostado do garra da morte e para as pessoas que não conheciam ele está aí se você gostou desse dragão já deixa o seu like se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades do canal antes de sair comenta aqui embaixo qual é a espécie que você quer ver no próximo episódio dessa série e não esquece de conferir também os outros vídeos aí na tela agora eu vou estar deixando o meu instagram e lá na descrição vai estar o link do meu servidor no discord no mais é isso fiquem todos com deus e até a próxima tchau e aí pessoal beleza eu sou o lucas e sejam bem vindos a mais um episódio do guia dos dragões hoje eu vou falar sobre o bafo quente a espécie do resmungo que por sinal se parece bastante com o gronkio nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre esse dragão afinal quase ninguém conhece ele direito quem já se interessou continua aí comigo mas antes eu vou estar anexando aqui no card as temporadas dessa série para vocês darem uma olhada depois agora sem mais enrolação vamos começar bafo quente ou hot burple essa criatura ficou famosa na franquia por ser muito igual ao gronkio no início algumas pessoas até confundiam e achavam que os dois eram o mesmo dragão embora se pareçam e muito os dois tem algumas diferenças e uma delas é no próprio corpo mesmo tendo uma pele semelhante o bafo quente tem um rosto singular com uma feição mais tranquila enquanto o gronkio é um pouco menor e tem asas pequenas é claro que tem outras formas para diferenciar um do outro mas resumindo eles não são o mesmo dragão beleza o bafo quente foi mostrado pela primeira vez no segundo filme da trilogia em seguida ele aparece na série corrida até o limite sendo mostrado depois no terceiro filme esse dragão foi incluído também nas histórias em quadrinhos e nos jogos basicamente ele teve muitas aparições e ganhou espaço em vários momentos do roteiro sua aparência não foge muito dos padrões e pode ser encontrado com uma coloração laranja em tons de cobre e cinza sua cauda é curta com vários detalhes e os dentes são afiados no geral ele é bem comum possuindo um corpo proporcional com várias saliências deu para perceber que o visual dele é bem simples afinal a função do bafo quente é representar uma criatura calma sem nada muito chamativo os produtores decidiram criar um dragão usando como base estruturas que já existiam na saga explicando porque lembram bastante o gronk dizem que eles podem até ser primos distantes embora não tenha sido confirmado realmente esse dragão faz parte da classe rocha e eu acho que não é novidade mesmo não sendo tão relevante para o roteiro o bafo quente tem um conjunto de habilidades muito bom ele se aproveita e muito da força da sua mandíbula sendo capaz de se alimentar de minério de ferro conseguindo esmagar pedras e metais com muita facilidade assim como vários da classe rocha ele possui um ótimo poder de fogo disparando bolas de lava derretida que se tornam mais forte ao decorrer da sua alimentação ou seja quanto mais ele come mais forte fica sua rajada o bafo quente dificilmente usa esse poder pois demanda muita energia outro fator importante é a sua resistência possuindo uma armadura natural capaz de suportar todo tipo de ataque esse dragão é capaz de voar por longas horas carregando um peso considerável nas costas o melhor de tudo é que ele tem uma habilidade única em todo esse universo possibilitando ele de dormir enquanto voa por ser muito preguiçoso a espécie evoluiu a um ponto em que se tornou possível dormir no ar sem se preocupar com nada principalmente quando está sendo controlado por seu cavaleiro foi falado que uma parte do cérebro dorme e a outra continua ativa eu nem sei se isso é possível mas essa capacidade é única sendo uma vantagem para ele a utilidade em combate também é um fator positivo para esse dragão podendo destruir construções e derrubar vikings usando apenas a cauda por conta da preguiça o bafo quente não aparenta ser agressivo mas quando é ameaçado passa a mudar de comportamento fazendo de tudo para neutralizar o inimigo em diversas cenas foi retratado sua rotina sedentária passando a maior parte do tempo dormindo de fato isso é considerado a sua principal fraqueza o sono é extremamente bom para todos mas em excesso acaba fazendo mal no caso desse dragão ele deixa de realizar tarefas para ficar descansando lembrando que isso é uma característica comum dessa espécie e para eles é algo normal onde não gosta de ser incomodado e raramente vai oferecer perigo a alguém como eu disse existe várias interpretações para a preguiça do bafo quente apesar de conseguir voar com rapidez e entrar nas batalhas com tranquilidade esse dragão mede na versão adulta aproximadamente 7,62 metros de comprimento podendo ser classificado como porte pequeno sua personalidade é muito interessante pois antes mesmo de ter contato com os vikings já era bem calmo e demonstrava ser muito benevolente desse modo é possível dizer que ele pode ser treinado e basta oferecer a ele pedaços de ferro ou pedras conquistando a sua confiança embora o bafo quente seja dócil e amigável é muito fácil enganar esse dragão onde pode acabar caindo em uma armadilha uma curiosidade é que a sua preguiça foi inspirada no Garfield e na minha opinião ficou bem legal outra semelhança é com as morsas de acordo com alguns desenhistas a aparência cansada do bafo quente lembra muito uma morsa revelando que inicialmente ele foi criado de maneira original porém depois projetaram ele para ficar quase igual ao Gronkel meio que jogando fora todo o aspecto único que ele tinha o Bocão foi colocado como parceiro do Resmungo pois falaram que o comportamento dos dois eram bem parecidos aliás em como treinar o seu dragão todos tem o dragão que merece a comunidade subestimou e muito essa espécie por sua preguiça extrema mas esqueceram de analisar que isso é muito engraçado já que algumas vezes ele chegava a disparar lava mesmo estando dormindo agora de pouco eu disse que o bafo quente voa com rapidez porém sua pouca agilidade vem do seu par de asas totalmente preparado em uma comparação podemos dizer que ele é um pouco mais rápido que o Gronkel mesmo sendo bem desajeitado em Berk essa espécie é utilizada como forja para criar novos materiais ele é um dragão solitário já que não depende de um grupo para sobreviver seu habitat natural são cavernas ou locais que tenham minérios à disposição assim não precisam ir muito longe para buscar a refeição isso foi mostrado em corrida até o limite dando origem a um acontecimento marcante no caso foi onde o bocão conheceu o resmungo e após o final do episódio levou ele até Berk junto com os outros cavaleiros em sua forma asa de titã ele ganha detalhes diferentes ficando com uma coloração azul com partes em branco ele passa a ter espinhos ao longo do corpo e a sua cauda fica menor do que o normal o bafo quente se torna mais robusto aumentando um pouco de tamanho para quem quiser essa versão dele pode ser encontrada no ascensão de Berk lembrando que ao decorrer dos jogos é possível encontrar mais versões asa de titã desse dragão bom pessoal eu vou ficando por aqui espero que todos tenham gostado de mais um episódio do guia dos dragões se você gostou e quer que eu faça mais vídeos assim já deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo escreve aqui nos comentários qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio e antes de sair não esquece de conferir os outros vídeos do canal para quem quiser o link do meu instagram vai estar aparecendo agora aí na tela e lá na descrição eu vou estar deixando o link do meu servidor no discord no mais é isso fiquem todos com Deus e até a próxima tchau e aí pessoal beleza eu sou o Lucas e esse vídeo aqui está sendo o episódio 14 do guia dos dragões hoje como vocês viram eu vou falar sobre o terror terrível um dragão muito famoso na franquia que se tornou um ícone em todo como treinar o seu dragão ele não teve muitas informações ao longo do enredo e por esse motivo merece um guia afinal muita gente tem curiosidade em conhecer melhor essa espécie antes de começar confira também as outras temporadas dessa série todas vão estar aqui no card para quem quiser depois agora sem mais enrolação vamos para o vídeo terror terrível uma criatura que está presente nesse universo há um bom tempo e apareceu inicialmente lá no primeiro filme da saga logo em seguida ele foi incluído no curta-metragem o presente do fúria da noite o livro dos dragões e por último no a origem das corridas de dragão mais adiante o terror terrível foi mostrado em defensores de Berk cavaleiros de Berk e na série corrida até o limite assim como a maioria ele foi inserido e citado no segundo e no terceiro filme ganhando espaço nos jogos e também nas histórias em quadrinhos embora pouca gente conheça esse dragão realmente podemos ver que ele apareceu em praticamente tudo que envolve essa franquia ou seja mesmo não sendo relevante para o roteiro o terror terrível estava presente em boa parte da história uma curiosidade é que ele tem o papel de alívio cômico sendo colocado em momentos aleatórios de acordo com alguns desenhistas esse dragão foi o primeiro a ser criado e modelado pela equipe antes mesmo do filme surgir basicamente ele ganhou um design original e foi usado como base para projetos futuros o terror terrível pode ser encontrado em diversas colorações principalmente no tom de verde amarelo vermelho e algumas outras é notável um corpo fino e curto com dois chifres na cabeça um par de asas pequeno e uma cauda farpada os espinhos ao longo da costa e o único chifre no nariz lembra o pesadelo monstruoso que curiosamente foi inspirado nele esse dragão não tem nada muito especial e possui uma aparência simples e dinâmica com detalhes que reforça a ideia de uma criatura engraçada aos olhos de quem assiste o terror terrível faz parte da classe brasa e tem algumas habilidades bem legais que funcionam com base no seu próprio corpo ele é capaz de se esconder facilmente por conta do seu tamanho sendo furtivo e muito rápido podendo voar e correr sem demonstrar desgaste físico afinal esse dragão é muito flexível e no filme vimos que ele é bem ágil e se movimenta igual a um lagarto sua mandíbula é muito forte com vários dentes afiados que possibilita ele de atacar as presas com tranquilidade o poder de fogo é algo interessante no terror terrível já que não condiz nada com sua aparência frágil na verdade é bem pelo contrário o fluxo disparado por esse dragão é muito poderoso fazendo dele um ótimo atirador o fogo é lançado através de uma grande reta saindo com uma certa explosão dizem que ele é muito preciso e sabe a hora certa de atacar falando nisso sua força é subestimada pois todos acham que seus poderes não indicam mal nenhum onde acredita-se que as habilidades dele param por aí mas não contavam que ele possui uma capacidade de simplesmente cantar isso mesmo o terror terrível junto com seu grupo realiza cortejos que acordam o povo de Berk e em alguns casos não deixa ninguém dormir aliás essa capacidade já foi citada em algumas cenas da trilogia não podemos esquecer que ele costuma andar sempre em bando porém de forma exclusiva seu grupo é formado por apenas alguns dragões dessa espécie juntos eles podem se aventurar pelo arquipélago caçar e sair em busca de diversão lembrando que ao serem ameaçados passam a ficar agressivos e somente um terror terrível não é tão perigoso mas um ataque em grupo pode ser fatal acabando com qualquer coisa e destruindo o que estiver pela frente além é claro de manter todos eles protegidos por mais que não pareça esse dragão tem uma inteligência avançada conseguindo aprender novas habilidades com rapidez e maestria o terror terrível é classificado como porte pequeno medindo na versão adulta cerca de 1,83 metros de comprimento desde que ele foi mostrado todos já perceberam esse detalhe e junto com o papatudo ele é um dos menores dragões desse universo mesmo ganhando espaço em várias cenas o terror terrível nunca teve uma fraqueza listada foi falado que a falta do bando é a sua principal vulnerabilidade porque necessita dos companheiros para praticamente tudo e quando está sozinho pode ser facilmente derrotado com uma simples rajada de fogo um fato que marcou essas criaturas foi quando um deles tentou enfrentar o Banguela lá no primeiro filme revelando que procura arrumar briga com dragões maiores e isso pode acabar mal para ele em relação ao comportamento o terror terrível é bem travesso e gosta de sair em busca de diversão ainda mais quando está junto com o bando ele se alimenta principalmente de peixes e curiosamente não tem um habitat natural morando em qualquer lugar que julgar ser bom para ele enfim esse dragão pode facilmente ser treinado e para isso é preciso dar a ele um peixe ou ganhar sua confiança realizando algum gesto de bondade o Bocão disse que objetos luminosos também podem ser usados para chamar a atenção dele ajudando no treinamento agora um fato que pouca gente sabe é que lá no começo da trilogia os produtores queriam deixar o terror terrível no lugar do Fúria da Noite como foi retratado nos livros oficiais onde o Banguela é um pequeno dragão de jardim no final decidiram pôr de lado essa ideia e criaram outro visual surgindo aí e o Fúria da Noite como todos conhecem na forma asa de titã ele ganha uma coloração marrom avermelhada ficando com espinhos e chifres maiores todo o seu corpo aumenta de tamanho e as suas asas passam a ter algumas manchas como um todo o que muda de maneira significante é apenas a cor pois de resto continua a mesma coisa para quem quiser esse modo dele pode ser encontrado lá no jogo School of Dragons e no Dragões A Ascensão de Berk antes de acabar o vídeo eu queria dizer que o terror terrível cumpriu muito bem o seu papel mesmo sendo pouco relevante ele foi retratado de maneira incrível afinal utilizaram vários animais para preencherem a identidade dele resultando em um dragão único que rendeu vários episódios para séries e outras obras ele está longe de ser o mais forte porém a falta de poderes é compensada através da natureza dócil e é um dos únicos da classe Brasa que não consegue se auto incendiar talvez porque não precisa mas isso não importa de fato ele possui um nome grotesco mas de terrível não tem nada como se fosse uma piada para dar mais destaque nessa criatura enfim pessoal espero que tenham gostado de mais um episódio do Guia dos Dragões e tenham conhecido um pouco melhor o terror terrível quem já gostou deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações desse modo você fica por dentro de todas as novidades e não vai perder nenhum conteúdo novo meu Instagram vai estar aí na tela agora e lá na descrição eu vou colocar o link do meu servidor no Discord coloca aí nos comentários o que você achou desse dragão e escreve aí qual é a espécie que você quer ver no próximo vídeo antes de sair assista também os outros vídeos do canal tem muito conteúdo interessante que vale a pena dar uma olhada eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e até a próxima tchau e aí pessoal beleza eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos a mais um guia dos dragões no episódio de hoje eu vou falar sobre o corta-chuva um dragão bem misterioso que pouca gente conhece antes de começar não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha desse dragão e pra quem não lembra ou já ficou interessado continua aí comigo porque depois da intro eu vou falar tudo sobre ele lembrando que todas as temporadas dessa série estarão aqui no card pra quem quiser agora sem mais enrolação vamos pro vídeo corta-chuva um dragão que apareceu pela primeira e única vez no segundo filme da trilogia sendo mostrado lá na montanha da Valca ou seja no santuário do besta implacável essa espécie foi colocada na história para preencher o espaço que faltava nas cenas basicamente o corta-chuva tem a função de um figurante dentro do roteiro criado com a ideia de ter somente pequenas participações em questão da aparência conseguimos observar uma criatura com detalhes padrões aí na franquia possuindo um grande corpo com um pescoço fino e comprido sendo o principal destaque nessa espécie seu rosto é angular com a mandíbula achatada e pequenos dentes pontiagudos é notável um pequeno chifre no nariz e uma vela afiada na região traseira seu visual lembra bastante um escalderível porém com algumas diferenças corta-chuva possui gavilhas no queixo e uma cauda longa com a presença de um enorme par de asas e quatro patas onde as da frente são menores em relação às de trás no geral esse dragão é bem bonito visualmente e foi desenhado com base em algumas criaturas desse universo falando de maneira simples o corta-chuva foi inspirado no roncador e ganhou detalhes para manter o design de maneira singular eu gostei muito do resultado final e todo o seu conjunto ficou bem interessante ainda mais por conta da cor de pele esverdeada com algumas manchas em tons de marrom e branco aliás no jogo ascensão de berk no school of dragons pode ser encontrado corta-chuvas em outras colorações esse dragão por mais que não pareça faz parte da classe afiada sim pessoal todos acreditavam que ele pertencia à classe maré inclusive eu achava isso mas curiosamente ele apenas possui interação com a água e não pode ser classificado como um ser marinho afinal seu habitat natural são grandes florestas de acordo com alguns sites as habilidades do corta-chuva vão de acordo com o seu poder de fogo podendo disparar bolas de água que causam explosão no inimigo embora não tenha nada confirmado apesar de que no filme foi mostrado que ele também é capaz de emitir rajadas de fogo que são imunes a água seu pescoço comprido facilita na hora de pegar um peixe ou simplesmente olhar o que está ao redor esse dragão é capaz de voar com rapidez e agilidade devido sua barbatana aerodinâmica que pode ser usada de maneira defensiva caso seja ameaçado já que são afiadas e podem cortar tranquilamente qualquer material dando origem ao seu nome no filme foi retratado que em combate o corta-chuva é muito útil por conseguir carregar um viking em objetos pesados além de ser extremamente resistente quando está em perigo se defende com o que estiver à disposição dependendo quase sempre do seu disparo e da força do próprio corpo agora mesmo eu citei que ele dispara bolas de água mas é bom deixar claro que isso é uma capacidade que descobrimos através dos jogos o fogo comum pode ser visto lá na batalha contra o besta do drago sendo uma prova de que é o seu poder principal como deu pra ver esse dragão não tem nada de especial e tudo que ele possui não faz tanta diferença meio que suas habilidades foram criadas para não deixar ele em vazio porque se pensar bem são poderes básicos e de fato merecia mais destaque nesse quesito o corta-chuva como eu expliquei lá no começo é um figurante e devido a isso não foi atribuído nenhuma fraqueza para ele assim como todos é claro que existe alguma vulnerabilidade mas não foi formulada pela equipe o corta-chuva mede na versão adulta aproximadamente 15 metros de comprimento podendo ser considerado como um dragão de porte grande ele é conhecido por se identificar com a água adorando sair em busca de lugares chuvosos ou com muita umidade preferendo viver em locais que não tenham clima quente explicando porque se sentia tão bem na montanha de gelo da Val alguns dizem que esse dragão é capaz de se manter submerso que nem uma criatura aquática por possuir barbatanas e pequenas nadadeiras porém como eu disse ele pertence a classe afiada que pra mim não faz nenhum sentido né mas fazer o que um corta-chuva é muito amigável e gentil fazendo amizade com qualquer dragão e sendo muito fiel ao seu cavaleiro significando que ele pode ser treinado e pra conquistar sua lealdade é preciso levá-lo até um local com chuva ou demonstrar sinais de bondade ajudando ele de alguma forma vimos uma ocasião parecida quando a Valca mostrou o corta-chuva que teria sido resgatado e salvo onde ele ficou muito grato por isso e passou a ficar do lado dela pra retribuir dragões dessa espécie são inteligentes e sabem quando estão em segurança deixando eles tranquilos e à vontade em toda a franquia só foi mostrado um corta-chuva durante a história revelando que provavelmente são criaturas difíceis de encontrar outra curiosidade é que muita gente lá no começo confundiu o corta-chuva com o corta-tempestade por conta do nome semelhante quem ainda tem dúvida esse aí na tela é o corta-tempestades no caso a espécie do pula-nuvem ou seja são espécies diferentes beleza então cuidado pra não confundir na forma asa de titã ele ganha pequenos detalhes que deixam a aparência um pouco diferente ficando com uma coloração azul brilhante com listras em verde musgo e partes em roxo o par de asas aumenta de tamanho e passa a ter espinhos em tom de rosa nas pontas como a maioria ele fica um pouco maior e mais poderoso mudando bem pouca coisa no visual enfim eu acho que ele merecia mais destaque pelo menos ter aparecido em outras cenas ou ter sido inserido em alguma série dessa forma ele ficaria bem mais interessante e não seria apenas outro figurante no roteiro por mais que o corta-chuva tenha aparecido bem pouco eu tentei juntar as melhores informações pra vocês e me desculpem a falta de imagens tá eu coloquei aqui todas que eu encontrei bom galera eu vou encerrando por aqui espero que tenham gostado de conhecer esse dragão misterioso que muita gente via mas não sabia nada sobre ele se você gostou eu peço pra que deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sino de notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo novo assista também os outros vídeos do canal e comenta aqui qual é o dragão que você quer ver no próximo vídeo o meu instagram vai estar aparecendo aí na tela agora pra quem quiser e lá na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no discord muito obrigado por assistir mais um guia dos dragões fiquem todos com deus e até a próxima tchau e aí pessoal beleza eu sou o lucas e esse vídeo aqui tá sendo o último episódio da terceira temporada do guia dos dragões afinal chegamos ao episódio 16 e quem acompanha o canal sabe que o vídeo número 16 é o último mas não fiquem tristes porque ainda vai ter muito conteúdo legal vindo por aí bom como tá aí no título hoje eu vou falar sobre o dente afiado um dragão pouco conhecido porém com grande potencial antes de começar aqui no card eu vou deixar a playlist do guia dos dragões pra quem quiser dar uma conferida depois agora sem mais enrolação vamos pro vídeo dente afiado uma espécie que apareceu inicialmente no segundo filme da trilogia lá no santuário dos dragões ou seja ele possui o papel de um figurante assim como o corta-chuva e o roncador lembrando que mesmo sendo mostrado de fundo ele voltou no terceiro filme aparecendo em vários momentos inclusive podemos ver um dente afiado lá no mundo escondido basicamente ele foi criado especialmente para os filmes e não foi incluído em nenhuma série porém colocaram ele nos jogos como por exemplo no Ascensão de Berk no School of Dragons aliás atualmente podemos encontrar ele também no Dragões Revolta de Titã o dente afiado tem uma aparência bem legal criado a partir de modelos antigos da franquia basicamente ele foi desenhado para chamar a atenção do público mesmo sendo um dragão de pouca importância possuindo um corpo arredondado com quatro pernas onde as da frente são menores do que as de trás o par de asas é grande em relação ao corpo e o detalhe que destaca essa espécie é a cauda pequena com uma grande bola de espinhos na ponta que lembra bastante uma clave falando nisso é notável uma fileira de espinhos ao longo das costas e um chifre curvado para trás na região do nariz aliás é possível ver outro par de chifres na região de trás da cabeça outro fator que chama a atenção é os dentes que ele possui dando origem ao seu nome dente afiado por serem pontiagudos igual a um diamante o padrão de cor é bem dinâmico nesse dragão já que é possível observar tons de azul esverdeado com manchas em marrom em alguns ângulos podemos notar uma pequena variação em vermelho e pequenos detalhes amarelos na ponta das asas bom como deu pra ver o dente afiado é bem singular em questão da aparência e mesmo sendo um figurante conseguiu bastante ênfase nesse quesito esse dragão faz parte da classe rocha ou pedregulho como quiserem chamar embora não pareça as habilidades dele vão de acordo com o próprio corpo além de possuir um grande poder de fogo que é capaz de iluminar lugares escuros e caso seja disparado contra algo vai causar uma grande explosão de acordo com o livro mundo dos dragões sua chama é formada por pequenos cristais que perfuram o inimigo juntamente com o dano causado pelo calor extremo a força da sua mandíbula é considerada uma das mais fortes desse universo podendo quebrar minérios com muita facilidade conseguindo esmagar pedras e geodos por conta dos dentes altamente preparados além de ser um bom mecanismo de ataque e defesa já que ao ser ameaçado pode desferir uma poderosa mordida uma curiosidade é que ao comer os minérios esse dragão deixa pra trás resíduos interessante como pedaços de cristais pode-se dizer que ele se alimenta de geodos e raramente algumas pedras que deixam ele mais forte pois aumenta a qualidade do fogo deu pra perceber que a habilidade principal do dente afiado é a incrível capacidade de comer minérios raros e isso faz dele uma criatura muito procurada principalmente pelos caçadores que pretendem utilizar a mordida dele para criar objetos valiosos embora seus dentes consigam esmagar literalmente qualquer coisa esse dragão tem outras qualidades como a resistência do corpo afinal ele pertence a classe rocha então com certeza sua pele é bem resistente permitindo ele de receber ataques com tranquilidade sem sofrer algum tipo de ferimento lembrando que o dente afiado é muito útil em combate já que utiliza a cauda para destruir o que estiver pela frente acabando tranquilamente com as presas além de ser capaz de carregar vikings e objetos pesados mesmo voando por longas horas o dente afiado não perde velocidade e pode levar consigo uma enorme carga em terra ele não é tão rápido mas no ar possui uma agilidade bem considerável na minha opinião ele é o figurante que mais ganhou destaque nas habilidades e realmente provou ser muito poderoso podiam ter desenvolvido esse dragão um pouco melhor mas pelo menos deram para ele pequenas qualidades que ao olhar somente o nome nos faz lembrar do que ele é capaz o dente afiado mede na versão adulta aproximadamente 12 metros de comprimento podendo ser classificado como um dragão de porte médio ponto que chama atenção nele em questão do comportamento afinal ele é muito amigável e pode facilmente ser treinado para isso é preciso apenas ajudá-lo de alguma forma salvando ele de alguma armadilha ou oferecendo um grande pedaço de minério segundo a Valca o dente afiado é brincalhão e muito sociável com outras espécies vimos no filme que ele recebe muito bem os recém-chegados e prefere ficar sempre ao lado do seu cavaleiro foi falado que o seu visual faz alusão a uma criatura agressiva porém é muito pelo contrário esse dragão ficou conhecido por sua natureza gentil vivendo de forma tranquila e pacífica seu habitat natural são cavernas e pântanos apesar de que em toda trilogia só vimos o dente afiado na montanha da Val não sabemos ao certo se ele tem alguma fraqueza mas como eu já expliquei esse dragão é muito procurado pelos caçadores podendo ser enganado com facilidade na forma asa de titã ele ganha uma coloração amarelada com partes em laranja e rosa seu par de asas aumenta de tamanho e seus espinhos e dentes ficam mais pontiagudos seu corpo também fica maior e no geral esse dragão ganha mais poder de resto ele não muda muita coisa na minha opinião o dente afiado foi bem formulado mas assim como os outros figurantes deveria ter sido mostrado mais vezes afinal ele cumpriu sua função dentro do roteiro e recebeu bastante elogios mesmo não tendo relevância suas habilidades foram bem encaixadas e eu gostei muito da pequena participação que ele teve outra curiosidade é que o dente afiado apareceu nas histórias em quadrinhos revelando que de fato entre todos aqueles dragões do segundo filme ele foi o que mais teve destaque bom pessoal eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado desse último episódio do guia dos dragões se você gostou não esquece de deixar o like de se inscrever no canal e ativar junto o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade para quem tinha dúvida talvez eu continue com uma quarta temporada mas eu não sei ainda porque resta poucos dragões enfim não se preocupem eu ainda vou continuar com os vídeos e é isso para quem queria conhecer melhor o dente afiado tá aí comenta aqui embaixo se você lembrava desse dragão e antes de sair já me segue lá no instagram o arroba vai tá aí na tela pra vocês e aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no discord no mais é isso eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau